Ok, vamos lá verificar se já estou online, ora, já estamos online, agora dei-me só aqui 30 segundinhos só para eu partilhar aqui, partilhar aqui isto, ora, partilhar, está tudo a partilhar, não está? Exatamente. Está tudo a partilhar, espera aí, partilhar numa página. Ok, pronto, e já está. Como é que é pessoal? Tudo. Pá, bem-vindos, a gente vai fazer aqui um compasso de espera também enquanto o pessoal está a começar a entrar, já estão a começar a aparecer as mensagens, a Ana Afonso nunca falha, a Ana Afonso nunca falha. É o quê, é o quê? Ricardo Meira, tu és Norten Madeirense, não é? Norten Madeirense, exatamente. O Ricardo Meira, pode-me seguir no Instagram, está aqui a aparecer. O Rui Teixeira dispensa também qualquer tipo de apresentação, é o Rui Teixeira e o pai dos Teixeiras, não é? E o Miguel Matos, o gajo mais tecnológico que existe no mercado, é o gajo das invenções. Eu nem se esqueci, sabia como é que é a dia de partilhar. É o gajo muito ligado à tecnologia, mas não sabe fazer uma partilha de Facebook e tem uma rede que é uma porcaria. É redes sociais. E eu, pronto, sou o Chrome do costume e estamos cá. Bem, a semana passada, eu vou-vos mostrar a fotografia que ganhou a semana passada, hoje 100 euros, Padre Inbox Pro. Bom, deixa-me só abrir aqui, já consegui ter isto pronto para mostrar. Também foi a zilice minha. Ora, onde é que está a fotografia? Onde é que está? Está aqui a fotografia que ganhou a semana passada. Esta fotografia foi para o Brasil. Os 100 euros foram para o Brasil, foi para o William Rafael. Também costuma estar sempre aí a participar. E hoje vamos novamente, no final, dar as avaliações às fotografias todas. Vamos escolher qual é a nossa favorita, a vossa favorita, e atribuir 100 pontos à fotografia. Eita aí, o William Rafael, o vencedor da... Oi, gente! Novamente. Pronto, já sabem como é que isto funciona. Vamos ver fotografias que o pessoal nos envia. e dar a nossa opinião. E a nossa opinião... Vocês em casa já sabem que não... Pá, não levem a mal as coisas que a gente diz. É para... Tudo o que nós fizemos é para o vosso bem. Não é? É para ajudarmos. E... Pá, e no final de contas também é só a nossa opinião. Vale o que vale. Ninguém aqui está certo ou errado. É a nossa opinião. Vocês podem não concordar. E tenho todo o direito de não concordar. O que nós fazemos aqui é somente para ajudar o pessoal. Ok? Então, meninos aí, estão prontos para começar a cascar no pessoal, não? Não, para cascar não. Cascar não. Bem, vou abrir aqui a primeira. Ah, e deixa-me... Quem estiver a ver agora, pá, não custa nada. É só partilhar no vosso Facebook. Live para ir chegar a mais gente, a mais fotógrafos. Ok? E pronto. E é isso que nós pedimos. Mais nada. Vamos começar então com a primeira foto. Ok. Já agora, peraí. Isto dá para colocar maior ou não? Não. Estás a ver? Tu tens que... É que nem é que tu tens. Não digas que tens sete polegadas. Não. Eu tenho de 15. Não. Então, tens que aproximar a vista, pá. Tu tens óculos e tudo. Sim, sim. Até ficas mais bonito assim perto da câmera. Realça-te o nariz. Não é a melhor qualidade. Quem é que quer começar? Comentar esta. Mais nobres, primeiro. Os mais bonitos. O mais bonito é o Miguel. O mais bonito é o Miguel ou o Ricardo? Pá, não sei. Vejam lá isso. Pá, eu posso começar e não tenho nenhum problema. Eu não vou dizer nada para afetar a credibilidade da foto. O artista é que sabe como é que cria a fotografia. O que eu acho é que tem, se calhar, elementos mais nesta fotografia. Por exemplo, a mim o que me faz confusão é, onde são? Eu presumo que isto seja uma foto de solteiros. Não sei se será, se não é. Ali onde está o noivo, parece que tem uma trava de golá-lo, por exemplo. E chama-me muita atenção logo esta trava aqui. Pois se calhar, eu estou a falar na minha perspectiva, se calhar enquadrava um bocado melhor a fotografia e não apanhava esta parte negra que tenho aqui na parte de cima da foto. Eu acho que tem. É uma imagem até bonita, impactante, mas na minha opinião não é... Tem algumas coisas que na minha opinião acho que estão um bocado a mais na fotografia. Sim. Vamos tentar fazer aqui um crop. Eu ia até esta varandinha pequenina que tenho em cima. Até o varandinho aqui mais acima. Sim. Eu, por acaso, aquela diagonal ajuda-me a criar algum dinamismo na imagem. Eu, por acaso, estou a ver a foto de outra forma. E eu gosto sempre de poder simplificar um bocadinho a leitura da imagem. Eu aproveitaria o seguinte, que era, estás a ver, esta zona negra. Eu puxaria e aproveitaria a zona toda negra. Do lado direito. E terminava o crop um pouco depois da zona, depois do jovem. Reduja aí o crop. Depois de quem? Estás a ver essa ponta alta? Ah, ok. Estou a ver. Até aqui? Mais, 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 mais. Tipo, algo assim do género. Ok. Isto é uma das formas de ver. Mas as outras também são válidas. Isto é uma forma de imaginar, tipo, nesta liberdade toda, nós estamos presos, não sei. Mas também essa mesma coisa que o Ricardo falava. Essa coisa que passa aí na linha do pescoço. Sim. Mas está mais ou menos bem enquadrado. Sim. Então, numa coisa, estamos todos, acho, de acordo, não é? Rui, também deves concordar com isso. Isto tem demasiada informação ou não? Tem demasiado, sim. Exatamente. Assim, a linha no canto superior esquerdo, agora dava-me o facto de terminar naquele canto e acho que foi essa a intenção do autor. Mas, efetivamente, um reenquadramento iria melhorar porque os meus acabam por não ter aqui impacto, não ter visibilidade e passariam a ser a parte principal da fotografia. Concordo mais com o enquadramento do que o Ricardo sugeriu. Aquele anterior, que era mais ou menos por aqui. Era mais ou menos por aqui. Era o gradiamento todo. Exato. Porque se não, parece que eles estão... Sempre é por isso. Parece que eles estão metidos dentro de uma jaula. Exato. E a ideia não era isso, era mostrar os padrões que têm aqui e eu tirar a linha. O que eu estou a lhe dizer, não era preciso ele ser todo de uma ponta à outra, bastava estar na zona mais clara, onde está incluído mesmo. Porque depois no outro podia passar quase como um feitivo, que em cima também tem. Mas na parte, onde a pessoa se deu, a mim causa-me desconforto. Sim. E se quisermos ir ao pormenor, também seria fácil, uma hora, dois segundos, a virar aquela linha que atravessa os noivos e acaba por... Sempre que pudermos fazer com que não haja... Com que não haja nenhum... Mas era isso que o Ricardo estava a falar, não era? Falaste, não ouviu. É essa linha que está a atravessar o noivo que o Ricardo também tinha falado. É fácil a retirá-la porque não, não há problema nenhum em retirá-la e minimizar o risco. Ok. Pronto. Neste não há muito mais a dizer. Pá, basicamente é isso. É retirar aqui um bocado de informação na fotografia. Acho que estamos todos de acordo. Ou de uma forma ou de outra, fazer um croque maior ou menor, mas funcionaria sempre melhor sem toda esta parte aqui superior da fotografia. Ok, vamos à próxima. Vamos à próxima. Eu vou só aproveitar para ver aqui os comentários. Aqui a Carol estava a perguntar se esta era a primeira foto. Sim, esta que nós vimos antes foi a primeira foto e esta agora é a segunda. Esta foto... Diz lá, foi. A fotografia já está tomada, portanto, temos que assumir isso. Obviamente que, a ser possível reproduzir esta fotografia, que não será, obviamente, porque é um instantâneo, acho que o diafragma seria mais aportado, porque tentamos mais profundidade de campo para não misturar com o fundo e dar mais importância ao primeiro plano, que é onde está a história, onde está a ação. E, por outro lado, também sugeriria aqui um preto e branco. Aqui o fato azul do centro. Há aqui algumas coisas que acabam por distrair a atenção da ação. E aqui o principal, o que é? É o noivo a correr atrás da charrete, e o pormenor do convidado, o amigo a dar-lhe a cerveja. Aí é que está a piada da fotografia. E as coisas acabam por distrair um pouco a atenção. Sim. Isto é um bocado aquela coisa que é o que é que é mais importante, se é a noiva, se é. Para mim aqui, a noiva aqui, para mim, sim, não é... Não é o final. Está ali uma mini, pá. Está ali uma mini. O centro da ação está ali na mini, não é? É verdade. Sim, isto parece-me um bocado... Nós, quando usamos as aberturas mais pequenas, para termos tudo assim mais focadinho, é preciso haver também algum interesse lá atrás, há algumas coisas de interesse, e aqui, neste caso, não há nada de interesse para apanhar. Isto quase parece uma fotografia... É quase como se fosse uma fotografia telemóvel, não é? Porque tem toda aquela abertura. Isso, absolutamente. Isto tem aquele aspecto de fotografia telemóvel. Não há uma fotografia com nada de interesse. Sim. Isto está fotografado a F8, e não havia aqui necessidade de estar a fotografar isto da F8, porque não há nada para além. Mas o autor está pela vez pelo momento, não é? Sim, sim, sim. Sim, eu gosto desta foto. E há aqui outra coisa. Eu tornaria esta fotografia a partir branco. Completamente. Tem muitas cores extrativas no fundo. Tem. As lágrimas, as luzes, vermelhas, verdes... Tem o sinal de stop. E outra coisa que me lixa aqui um bocadinho, claro, isto é muito... Mas a cabeça do convidado que vai com a cerveja na mão tem ali um posto que parece que lhe sai da cabeça. Portanto, o local onde ele está é um bocado complicado. Eu sei que isto é tirado no momento, e muitas vezes a pessoa não tem muito tempo para decidir. Mas se calhar se baixasse ou rodasse... Eu acho que isto é espontâneo e que ajuda a contar a história. E basicamente é isso. Porque existe aqui sim muitos elementos que é para nos distrair da leitura da própria imagem. Claro que fazer o preto e branco ajuda. E talvez com um bocadinho de manipulação de luz, mas sempre dando aquele ar de não parecer que existe manipulação de luz, estou vendo na parte da edição. Mas mesmo assim. Porque até mesmo, vocês já vão de reparar, por exemplo, até mesmo a própria garrafa está num ponto escuro, em que tu quase nem a vês também, por exemplo. Que é um dos pontos de interesse. E está numa zona em que também existe ali sim o final da estrada, e tens ali sim a casa. Tipo, é... Tu metes para ler essa mesma informação, que também é importante. Mas gosto da ideia de ele ficar indeciso. Não é bem o indeciso, mas estar indeciso entre as duas coisas. Sim. Eu acho que o autor desta foto, agora por acaso nem sei quem é. Há fotos que eu lembro-me quem são, outras que eu não me lembro. Mas se ele estiver aí, pá, experimenta pôr isto a preto e branco, porque vai melhorar bastante, vai melhorar mesmo muito esta fotografia. Ok. Muito bem, vamos à próxima. Não estamos a ser malzinhos para ninguém ainda. Mas não? Não, não estamos a ser malzinhos. Mas é friado também. Exato, o Bificá está a ganhar e tal. Nós mudamos de conversa, é isso. Ok. Olha, está. Olha, aqui é um caso em que está muito bem conseguido o diafragma. Está muito bem conseguido, porque provavelmente com um diafragma mais fechado, mais aberto, iríamos ter, iríamos, não iríamos ter o suficiente. E assim, a escolha do diafragma foi perfeitamente acertada. e eventualmente podia encurtar um bocadinho do lado, encurtava, portanto, do passo superior direito para baixo, encurtava um bocadinho. Mas não muito mais, talvez até há... Desculpa, estás a dizer aonde? Direito, do lado direito para baixo. Por aqui? Assim? Não, estava um bocadinho... Não, não, não. Eu deixava respirar um bocadinho mais. Eu tenho a cabeça daquele quadro ali atrás. Quem sabe... A senhora também está a olhar para a fotografia. Depois, bem... Reparaste bem ali na época de novo. Não queria reparar. Mas é... Na minha opinião... Era o que eu estava a dizer. Até à cabeça do quadro. Até porque a fotografia acaba por respirar também e não tira a importância do olhar do sujeito lá atrás. Isso, é isso mesmo. É o que eu tenho a ideia para aqui. É isso mesmo. Sim. Acaba por ter alguma importância. Eu também na edição o que faria era dar um bocadinho mais de ênfase nesse mesmo quadro. Porque ele também ajuda a tornar esse mesmo aspecto do noivo olhar. Torna-se interessante. Está uma coisa que eu ajustaria aqui. Tem aquele ponto branco na orelha da... Pergunto que seja a noiva. Está diferente. O ponto branco acaba por ter de competir um pouco. Aliás, o meu olhar varia entre o rosto do sujeito lá atrás e do... Do brinco. O ponto branco. Dificilmente... Com facilidade tiramos o branco dali. A intensidade do branco. E acabava por... Por não ser um elemento distrativo. Sim. Ok. Não há muito mais a dizer sobre esta. Está uma boa foto. Está uma excelente foto, aliás. Eu gosto muito dela e ela também, de alguma forma, também chamou a atenção. O que isso também é muitíssimo bom. Eu, no meu caso... Mas isso também é uma questão de estilo e cada um tem o seu estilo. Eu estava disto no preto e branco mais contrastrado. Mais... Mais branco. Eu não disse, mas... Pode ser o estilo do autor, não sei. Isto é o estilo... Eu não falo disso. Pronto. Também pode ser um bocadinho o estilo do autor. Mas não chega ao ponto de ser incomodativo e até, mesmo assim, ainda está dentro da zona do interessante. Por isso. Ok. Vamos seguir em frente. Está aí alguém a recenar? Está. Eu vou explicar e peço desculpa. Eu não tenho o meu dog. E eu ando aqui a passear pela casa e volta e meia vim dormir para a minha beira. E isto é o meu canto da liadrona. Peço desculpa. Eu pensei que o meu negócio já tivesse adormecido, pá. Não, não. Não é que já está a recenar esta hora. Não, não. Não, calma. Não, é tranquilo. Ricardo, se o quiseres meter aí ao pé de dia também é tranquilo. Não. É melhor não. Este não é daqueles boludos calminhos. Acredita-me mesmo. É um baralhento. Só que, assim, eu ainda e cocinei trancá-lo. Só que, quando nós o trancamos, ele tem uma zona em que ele dorme à noite. E se nós acabamos por o trancar, ele começa a ladrar e então deixa-me lá andar livre pela casa. O problema é que, às vezes, como eu gosto da companhia das pessoas, vêm dormir e então está aqui a minha beira. Se eu pego é pior, porque ele vai me chatear a cabeça. Mas eu vou tentar tirar-lhe aqui. Desculpa. Desculpa. Não te preocupes. O Renato. Oh, Renato. Tens que me mandar aí mais umas fotos, pá. Eu esta semana não sabia o que havia de escolher teu e não escolhi nada. Já estás a saber, olha. Olha bem, aqui, não sei, reenquadrava, reenquadrava também, aquele, a partir quase do início do carro, do lado esquerdo da imagem, aproveitarem o pátula direita e em cima, aproveitava tudo e cortava até ali o ramo. Depois o ramo um bocadinho. Apanhar o primeiro carro, eventualmente. Então, desculpa, eu estava aqui, estava ali com atenção aos comentários. Tu querias cortar onde? Iniciar do lado direito para baixo o enquadramento. É isso, é isso, é isso, é isso. Eu acho que até poderíamos também falar do seguinte. Quais são os problemas que nós encontramos nesta fotografia? Opa, eu problemas, para mim, eu consigo encontrar vários. Pronto. Esses problemas quais são? É que, vê, para mim, o que tornou esta fotografia um bocadinho mais interessante foi este flare que está aqui. Se retirarmos este flare, estão aqui muitos erros. O que é que eu faria? Os carros, os carros que não deviam estar, o histórico podia ter-se posicionado noutra posição para... O diafragma, novamente. O diafragma. Aqui a jogar com o diafragma, porque temos ali os carros, ele está a 7.1. Mas, vai, fala, 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 fala. E não só, tanto os carros é um problema. Por exemplo, no contexto do ângulo em que está tirada a foto, eu acho que pode ajudar. Não é propriamente prejudicial, até porque dá um certo dinamismo e pode ser assumido. E até mesmo a noiva acaba por ficar direita em comparação com o próprio ambiente. Mas, aqui sim, o que acontece é que os carros é uma distração. A luz, de alguma forma, tira alguma informação que nós queremos ver na cara dos noivos. Talvez, com a edição, se consigam ir buscar mais detalhes a essa zona, que eu acho que é muitíssimo importante. Até mesmo temos a situação que, assim, da bolinha na zona do nariz da noiva, também não é fixe. Oh, Miguel, Miguel, posso te interromper e tu vais, tu continuas a partir daí? Epá, é que o Benfica empatou o jogo, pá. Pronto, está bem. Desculpa-me, isto era muito mais importante que tudo o resto que se passa no mundo. Está bem, nada. Até o outro político que está dizendo a gente romper. Eu sou o Benfica e estou hoje, pá, os Benfica e sejam porrada na mulher. Pronto. Miguel, continua lá, desculpa. Pronto, olha, eu não sei. De resto, acho que é mais ou menos isso. De resto, pronto, é um bom momento que provavelmente foi sugerido pelos negros. Porque não parece que tenha acontecido naturalmente. De resto, é só isso. Não, eu acho que isto aqui deve ser quando eles devem estar a chegar à quinta ou alguma coisa assim. Deve ser por aí. Sim. Sim, isto não. Mas mesmo assim, o fotógrafo, se calhar, indo ali para o lado direito, se calhar, e baixar-se mais, se calhar, já dominava alguns carros. Não sei, também. Agora, daqui é difícil a gente estar a... Às vezes, o carro está indo para aquele lado, se não, mas... Nesta situação, se calhar, o mais fácil seria mesmo o diafragma. Sim, 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 sim. Porque em termos de enquadramento, reenquadrado da forma como há um bocadinho me pareceu ser o indicado, está perfeito. O próprio dinamismo da imagem, a forma onde o noivo está, na minha opinião, está perfeito. Está num alinhamento perfeito. Para mim, gosto muito mais de ver, pelo menos não é usual, não é uma imagem que eu esteja habituado a ver. Portanto, o mais habitual seria estar mais lado e, precisamente, o fato deste arrojo do autor é que me agrada, é que me faz com que me agrada esta imagem. Só uma pergunta. É que, como estou a ver isto pequeno, eu também não consigo perceber. O noivo está a olhar para a câmara ou está a olhar para a noiva? Está a olhar para ela, parece-me. Olhar para ela. Olhar para a outra. Eu quero acreditar que sim. Ok. Vamos seguir em frente. Inês, o meu único mal não é ser bifiquista. Eu tenho muitos malos. Tenho várias. Não é só ser bifiquista. Se eu soubesse isso antes, não estava aqui. Pois é. Não, mas não sou fanático. Eu bifiquei para tu e eu estou na boa. Estou-me rindo, por isso não sei. Então, Meira, queres começar tu? Não falaste antes da outra? Claro. Dou-te esta. Posso. Eu até acho que está uma imagem engraçada, porque nota-se que parece que o corpo está todo na escuridão e só a luz bate na cabeça de ambos. Para mim é uma imagem interessante. Agora, como melhorá-la? Eu, neste caso, não sei. Taticamente, nós estamos aqui a fazer crítica construtiva de maneira a o que é que poderíamos melhorar uma imagem. E eu, em termos desta imagem, eu não sei como melhorar. Mas também sei que há imagens que não têm o potencial para ser uma imagem igual. Mas, ao mesmo tempo, é bonita essa imagem que eu estou a ver aqui. Portanto, eu sinceramente... Não sei se concordam comigo. Eu aqui e outra vez para aquilo que pondia há bocado, que tornava a preto e branco. Mas um preto e branco muito contrastado. Aqui ela precisa de contraste, efetivamente. Exato. Resultava. E também me soube um bocadinho estranho esta luminosidade que existe entre a alta luz e a baixa luz. Está aqui uma... Parece-me, na minha opinião, que foi manuseado de uma forma não muito coerente. Portanto, eu aqui daria o contraste para dar menos importância ao vestido. Portanto, o vestido aqui acaba por não ter muita importância. E reenquadrava a cortar o máximo do lado esquerdo da imagem possível. Eu, por exemplo, a mim, não sei porquê, mas sinto falta de não ver... Chega para a direita, o enquadramento. Chega para a direita. Não, 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 não. Para a direita? Para aqui? Isso, isso, isso. Por aí. Talvez. Não, mas depois com a apanhar o... Ah, mas que é só o escritor? Sim, não. Continuaria com o vestido, provavelmente. Ok. Sim. Mas o enquadramento que fizeste antes também está interessante e joga. É interessante. Aliás, não sei. Tem mais o anterior, por acaso, Valde. Sim. Eu também gosto mais deste aqui, cortar aqui um bocado o vestido. Sim, sim, sim. Exato. E depois deixas assim, com a zona da curva. É difícil para nós não poderes fazer esta coisa. Sim. Acho que me melhora bastante. Já, já, já. E eu testava a partir branco. Só para ver como é que ficaria. Eu aqui no bar não consigo, mas eu testava isso. Vamos voltar atrás. Vamos voltar atrás enquanto... Não, porque o meu modo aqui é um bocado estes tons quentes aqui na pele e depois o vestido está aquele azul. Muito frio. Então isto, a partir branco, resolvia isto. Ou então, retocar aqui as cores do... A temperatura de cor no vestido também. Isso para mim, por exemplo, não me incomoda. Para mim o que me incomoda mais... Poderá ser ou não verdade, mas eu acho que é mais a situação de eu não ver informação do noivo, não vejo a mão a dar à noiva. Veio eu que está a dar a mão. Mas não tenho essa informação. E depois sempre que eu faço uma foto, eu quando quero atingir patamares mais altos, eu procuro sempre pensar da seguinte forma que é. Porquê é que eu estou a fazer esta foto? Porquê é que existe esta luz? Qual é que é a relação? O que é que faz sentido aqui sim? Eu não estou a perceber muito bem. Mas hoje é uma foto muitíssimo interessante, no contexto visual, chama a atenção, é impactante. Mas depois tem estas coisas que são as coisas que nós ainda podemos pensar e melhorar. É uma ideia minha. E quando falaram a gente de não enquadrar muito, é porque tanto aquele enquadramento que deste anterior, que o Sr. Rui tinha sugerido, como este, em ambas as cabeças estão a fazer uma diagonal. Se tu reparas de uma ponta à outra da foto, eles estão nem mesmo a fazer diagonal. E a luz, e a sugestão que é esta foto feiteada, para mim, eu acho que isto foi. Um final de tarde já vou pôr o sol no meio tamarinho, se calhar só apanhei o mesmo ali aqui na parte, e se calhar quem retocou esta frafia, se calhar quis pôr tudo mesmo negro só para saudar a parte das caras. Só que é comigo ele disse. Ali deveria-se ver as mãos, ali pelo menos já ter aquela conexão, porque ele está a puxá-lo. Isto é o que eu acredito que acho que melhor ia... Vou dar um exemplo. Imagina, nesta foto, além de tu veres a informação dos noivos, tipo, do noivo, desculpa, a dar a mão e por aí fora, mas imagina, por exemplo, haver mais algum elemento que ligasse os noivos. que desse sentido... Porque assim, eu não estou a perceber o porquê de eles andarem. Quer uma história, quer algo que me dê mais. Atenção, a foto está interessante. Nós estamos a falar em contextos de como é que nós podemos evoluir ainda mais a foto. E eu procuraria também ter alguma coisa a relacionar com os noivos. para existir esta foto. Por exemplo, é uma questão, mas é muitíssimo interessante esta mesma imagem. A mim só me faz um bocadinho, ainda há a confusão também da luz como está nas cabeças, mas se calhar pode ser só para mim, não sei. Mas, ao mesmo tempo, também é interessante se ver. Ó, Valde, não importa-se de fazer aqui um reenquadramento, que estava aqui a ver, não sei, por isso é claro, ao bocado pedi para abrir-se. Podes-te fazer um reenquadramento na parte de cima do vestido, na ponta do lado direito do vestido, começado a ir para cima. Aqui? Sim, por aí. Baixa só mais um bocadinho, se calhar. Um bocadinho mais para a tua esquerda. Exato. Se tu diminuir o... A ver ali aquela... Exatamente, o que acontece é que é assim, nós cometemos um espaço muito grande, o que é que a foto vai estar... E é mais diagonal, sim. Vai estar a foto a dizer que falta mais alguma coisa aqui, se calhar estamos a sentir falta de alguma coisa a relacionar. O facto estamos a fazer o crop, estamos a fazer com que nos estejamos a concentrar mais no assunto. Sim. Atenção que o espaço neutro ou sem nada, vai lá, também é a informação que... mesmo na ponta do vestido, seria o ideal. Eu, por norma, gosto muito de fotografias quase sem informação nenhuma, mas aqui, neste caso, acho que não funciona bem. Aqui, neste caso, nós precisamos daqui de muita mais informação. Este crop resolve aqui bastante... Eu adoro fotos simples. Sim, sim. Todos os outros gostamos, não é? Mas às vezes não funciona. E aqui, acho que está aqui demasiado espaço que não... Isso aí, onde estava ali o ponto, estava perfeito, Paulo. Sim. E era uma pontinha do vestido para acabar. Um bocadinho para a direita. É, mas aí está perfeito. É isso, é isso, é isso. É isso. É isso. Já? É isto? Está aqui numa diagonal perfeita. É isto. Ok. Muito bem. Vamos à próxima. Paula, se me tiveres a ouvir, traz-me um copo de água, faz favor. Deixe de ser. Queres esta? Queres que eu te sento por aí? Não, eu preciso é de álcool para esquecer o Benfica, tal. Sim. Não quero assistir, pessoal. Avaliar aqui o material de qualidade. Então, vamos lá. Olha, só para dizer ao Manoel Santos, Ricardo Neira, está a ter aqui um fã. Obrigado, Nel. Um abraço, Paulo. E também houve aí uma Joana qualquer também, que eu, por acaso, quando eu abri aqui sim o chat, mas ela falou isso para mim, atenção. Espera aí. Procura a Joana, espera aí. Eu vou ligar lá. A Joana, onde é que tu andas? Espera lá. Ah, que bonitinho, a Joana. Vais a ver aí. Vais a ver. Mas, mas... Agora vai ter que se mencionar o pessoal. Há alguma coisa que eu não saiba? Olha, a Paula trouxe uma água agora e agora vai fugir porque aquela lua de ver que o Benfica é para tu. Ora bem, quem é que quer começar agora? Faz conta que estão em casa vocês. Ainda estou a avaliar. Em termos de enquadramento, para mim, acho que está perfeito. Não mudaria nada. Vamos. Mais uma vez, há aqui uma... A cor aqui acaba por nos tirar um bocadinho fora da ação. E a ação está ali entre o olhar da pessoa idosa e daquele senhor que está deitado. E a cor acaba por nos distrair muito e andámos perdidos ali em cima naquela árvore e acaba por nos tirar a atenção. Era a única coisa que eu fazia. De resto, para mim, está... Olha, estão a dizer que eu estou bonita. Já ganhei. Estava agora aqui a pôr. O Miguel teve uma menina... Agora tu tens o Bruno, olha. Opa, é a única pessoa que até hoje disse que eu era bonito, foi a minha mãe. A sua esposa. Não, essa não. Não. Opa, sabe? Olha, em relação ao que é a fotografia... Eu vejo duas fotos dentro desta foto. Eu gosto... Eu gosto... Eu tenho uma grada às cores nesta foto. Eu gosto das cores. Eu acho que ela a preta e branca iria tornar-se um bocado confusa. Estou empurrado a lidar. E acho que tornava-se ali um bocado confusa. Eu... Espera aí. O João Carlos, o João Carlos, isto é para mim? É para todos. Não, não. Eu digo que és lindo. São aqueles que nunca ninguém disse a não ser a mãe. Ah, ok. Deve ser para o Rui, pois. É, sim. É, sim. É, sim. É, sim. É, sim. É, sim. Estão a ver. Estão a avaliar o nosso retrato pessoal aqui, sim, já. É, sim. Aqui o Sérgio diz que é um crime converter esta imagem para o nome cromático. Exato. É, sim. É, sim. É, pá, é... É, sim. É, sim. Também não consigo, não consigo imaginar muito bem como é que ficaria a partir de branco, mas porque eu gosto de olhar para estas, eu gosto destas coisas. O que é que vocês acham? O que faz confusão aqui é, eu, o que leio aqui, está uma senhora a olhar para a cena, que está aqui no canto esquerdo, e uma senhora que deve estar a fotografar este momento. Está aqui só a mão dela, aqui neste cantinho. Estão aqui que me aparece, o que me faz um bocado confusão, é que a senhora mal aparece. E depois, é assim, claro, lá ao fundo tem muitas pessoas, é complicado. Eu, se calhar, aqui, não sei se se ficaria bem ou não, eu reenquadraria quase pelo cotovelo do senhor a tentar evitar o mínimo da mão do senhor aqui. Tentava enquadrar por baixo do cotovelo do senhor que está deitado, porque se repararem a cena, depois tem um jogo de olhar-se entre o senhor mais velho e o que está a acontecer aqui. Walter, fecha mais aqui, por favor. Fechava mais ainda. Uma que fecha mais em que lado? Em cima, aqui, olha. Começa, desculpe, eu começo a colocar de superior esquerdo. Eu, essa é uma sugestão, eu não sei. Exato. Aproxima mais, 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 mais. Isso. E se calhar eu deixava, era assim, e abria só um bocadinho aqui para o lado, onde está o cotovelo do senhor apoiado no banco, para não ficar o braço dele quase. Exato. Eu, se calhar, podes dar, é só para ver como fica, eu, se calhar, para mim, a imagem até poderia resultar um bocadinho assim. Continua a fazer-me confusão, a mão da senhora aqui a obstruir a imagem e a cabeça daquela senhora do lado esquerdo a olhar. Mas isto é na minha perspectiva. Como ela foi aberta também inicialmente, como estava aqui, também estava muito engraçada, não me fazia toda a confusão. Agora, é assim, preto e branco, não sei se resulta aqui, porque acho que este jogo de cores que está o senhor de camisa azul, está o ângulo de azul, tem ali uma predominância de azul e de verde. E acho que até fica engraçado, em termos de cromático, não tem assim tanto conflito de cor. Se calhar, reduzir, era em pós-produção, era os tons avermelhados só no fundo, para não evitar da mistura de cor. Sim, até se quiseres, até poderias meter cinzento, tiravas-lhe a cor. Estamos todos de acordo que com o crop resulta melhor? Eu não, eu não. Eu acho que, pronto, ao Rui, fala aqui, depois fala. Não, não, sinceramente, acho que o enquadramento, para mim, estava perfeito. Eu não melhoraria, não conseguia. Pai, porque a única coisa que podia fazer era cortar um bocadinho de cima para baixo, para o lado esquerdo, um pouco, mas nunca perdendo a informação que está ali aquela senhora. E a mão, acho que um piadão. Acho muito a piada aquela mão, porque nós, o meu primeiro exercício de crop que eu fiz, foi esse, mas depois vi que aquela mão, também está-lhe a dar ação ao momento. Por aí. Por aí já acertado. Por aí já acertado. Ainda não haveria um bocadinho de mais. Qualquer das formas, eu, qualquer uma das, sem crop, ou com crop, acho que a mistura fiz. É, sim, senhora. Pronto, tirando isto do crop que o Ricardo apontou, eu não vejo assim mais nada que pudesse melhorar. O melhorar seria na altura. Na altura teríamos chegado um bocado mais na frente e tirava estas duas senhoras daqui e apanhava só aquele momento. Uma outra fotografia, sim, sim. E na outra perspectiva também. Eu ia dizer que ele, se calhar, até tem uma foto, ou tem as senhoras aqui a atrapalhar, mas se ele tivesse, ele mandava essa. E mais de baixo, não é? Mais diretamente, para dar informação. E se calhar de baixo, para evitar atrás daquelas pessoas que aparecem com informação. Pronto, vamos chegar à próxima. Eu, se calhar, gosto mais assim do que só. Eu acho piada estas duas senhoras aqui. Eu, para mim, esta foto está... Obrigado. Obrigado. Olha, nesta foto, vejo já aqui sim uma coisa que não é... Não é muito mais. Estas senhoras logo aqui do canto esquerdo olharem para a foto. Exatamente. E logo que não estão no momento. Exatamente. Parece que elas estão mais importantes. Há aqui muito... Estão mais preocupadas com o retólogo. Eu ia começar, mas não, deixo, deixo. Há aqui muito mal. A ideia, a ideia, pronto, a ideia é gira. É uma ideia que já se viu, que já se viu bastante, que já muita gente fez. Mas, é assim, se vamos fazer isto dos telemóveis, a iluminar o casal, pá, temos que fazer bem. Os telemóveis estão ali e não estão a fazer nada. Não é? Não é o melhor local para esta fotografia. Não é o melhor local para esta fotografia. É o melhor local. Tenho que ir para um sítio completamente escuro. e utilizaram os telemóveis. Aliás, a luz não aparece falsa. Parece que é um flash que está por trás. Exatamente. Estraga aqui. A luz está de baixo para cima e dá-lhe um pambá. Quer dizer, um ar mais fantasma, um filme de terror, que não se deve usar num casamento. A luz de baixo para cima. É chamada a luz Frankenstein, que é de baixo para cima. Exatamente. Mas, é mesmo a situação de que este género de fotos, que nós já vimos outras, quando é para se fazer, convém que se faça tão bom ou melhor do que o que já vimos. E aqui sim a ideia é buscar um bocado mais a luz dos próprios telemóveis. E notas que tu tens ali em cima uma foto que, aliás, uma luz que não tem nada a ver com a luz dos telemóveis. E é uma luz muito forte e que, por isso mesmo, também acaba por roubar esse mesmo impacto do que se esperaria desta mesma imagem. Depois, também, quando se faz este género de fotos, tentamos também procurar ter um fundo que também não compita muito com a informação do que está a acontecer. Não é que este seja muito confuso, porque não é. Mas, por exemplo, se ele se conseguisse fugir um bocadinho da zona do tronco, ou centrar os noivos na zona do tronco, eu percebo que também o facto de ter trazido os noivos para aqui sim é também para aproveitar a luz que está colocada na árvore. Mas não há necessidade. Se o objetivo era iluminar os noivos com um telemóvel, não há necessidade. Até as próprias luzes de cima estão a prejudicar. Aquelas luzes amarelas fica esquisito. Se fosse um fundo totalmente escuro e só as luzes de telemóveis à volta dele, ia ficar bem engraçado, porque iluminava os highlights das caras e dos vestidos, não como está aqui, porque há uma chapada de luz numa senhora aqui vestida azul. Claramente nunca poderia ser a luz de um telemóvel. Não está aqui debaixo, estão aquelas bem de baixo. E se não tivesse as folhas das aves e não tivesse mais nada, ia ficar engraçadíssimo. Só os maus no ar, os telemóveis iluminados, os noivos completamente recortados à volta deles. E aqui ia virar uma imagem muito, muito mais engraçada. Neste momento há, na minha opinião, excesso de informação e uma luz que tornou a foto totalmente artificial, por exemplo. E então aqui era fazê-la totalmente sem luzes externas, de maneira a conseguir fazer isto. Como é que se faz isto? Se calhar num sítio mais escuro um bocadinho. E é o que o Walter estava a dizer, num sítio mais escuro, conseguia ser uma luz muito melhor aqui e resolvia-se muito melhor esta situação de como está neste momento. E os móveis estão a dar luz no sítio onde não é preciso. Portanto, precisava de luz no artudeu. Se as móveis deviam estar mais para cá, para iluminar, isso seria suficiente. E teria aqui uma bonita oportunidade. Eu sei que é sempre complicado, tipo, gerir uma grande turma de gente, mais se calhar ao final do dia que ainda estão mais inspirados, não é? Sim, exatamente. Mas o fotógrafo já ponderou, provavelmente, no próprio local. Ou que se não ponderou, essa é uma dica que deveria ter ponderado e pensado nessas situações todas. Pois há aqui outra coisa. O fotógrafo que fez isto, pá, via que estas meninas estão aqui a olhar para a câmera, pá, nos dizem... E vamos desistir da foto, só vamos ter a foto feita quando elas pararem de olhar para a câmera. É que mesmo que a fotografia tivesse ficado bem tecnicamente e com boa luz, elas estavam a estragar a foto. Pois, estragava sempre. E pronto, vamos... Não é que elas tenham feias, porque não é isso. Ela ligou lá bem. A ideia era fixe, só que foi este sítio e foi tudo mal escolhido. É que há aqui três tipos de luzes diferentes. Há uma luz branca ali bem debaixo, há a luz de cima da... As luzes da real, não é? E há as luzes de telemóvel e está aqui uma grande confusão. Luz em cima da cabeça também. Já há o pecado menor. Já não se toma meses porque depois o resto já... Sim. Eu sugiro o fotógrafo que daste a foto, como o próximo que eu não tenho assim a malta bem disposta para alinhar fazendo uma cena destas, pega neles, leva-os para o sítio bem escuro, deixa-me com o telemóvel, liguem as lanternas e trabalha com a luz só da... 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 da antena do telemóvel. Ah, só mais... só mais uma nota. Antes que mudes de foto. E agora reparei nisso. Sabes que eu tenho isto em pequeno, não dá para ver. Continuando. Olha, há-as de reparar também no lado direito, superior direito, aquele... Aquele... Aquele senhor que está a olhar também para cá. Como está a olhar? Já estou a ver. Este aqui. O que é que estas pessoas estão aqui sim a fazer se elas não estão a participar? Tipo, neste mesmo momento. Percebes? Tipo. E aqui atrás está o outro. Não, ele se calhar está. Ele está a puxar o braço. Aliás, a pessoa mais comprometida é aquela senhora do vestido azul, que ela é que está mesmo a ripa ao momento, porque o resto do pessoal não estava mais preocupado com o... Eu quando olho para isto, o meu olho constantemente vai lá para a cara da senhora. Porque para mim, acho que é a coisa mais genuína que aqui sim está. Das mais genuinas. Pode fazer, posso fazer aqui um croco? Depois ainda há outra, que é... Um croco. Temos sempre aquela... Exatamente. Depois temos sempre aquela outra situação, que é... Eu peço desculpa de estar a ser assim tão malzinho. E o Manuel Leite a perguntar o que é que se pode fazer para se levar esta foto. Sim, exatamente. E aí para esse comentário. É uma boa pergunta. Neste momento, agora... Pois. O melhor era fazer outra, não é? Mas tirando essa hipótese... Tirando essa hipótese... Talvez outra vez. Realmente, aqui algum... 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 Poda provocar, se calhar... Ora, tenta fazer uma vertical. Eu ia fazer aqui um... Tentas fazer uma foto vertical, a ver se ajude. Não, eu acho que o Walter não é fazer. O Walter vai enquadrar só os braços. Até àquela cara. E enquadrar nos noivos. Exatamente, Walter. Só que não apanha aquela gambia já ali. Ora, tenta fazer uma vertical a ver se não é. É, é devido. Assim mudou bastante. Isto já mudou bastante. E ainda pinha preto e branco. Se calhar para evitar esta diferença de luz. Porque depois seria imperceptível de onde é que vinha a luz. Este próprio preto e pôr a preto e branco. Exato. E continuar a luz depois ali com uns ajustes locais. E melhora bastante. Pelo menos vimos de livre das pessoas que estavam a estragar a fotografia. Da maior parte. Sim, é isto. Também há outra coisa que se pode falar também desta mesma imagem. Por exemplo, nós temos a situação dos noivos que estão aqui sim a beijar. E o que acontece é que eles estão a esmagar muito. Devia ser uma coisa mais elegante. Ou então uma coisa não tão óbvia. Eu sei que estas coisas exigem de nós. Mas há coisas como, por exemplo, se calhar aqueles momentos de intervalo em que supostamente é uma coisa planeada e depois sai outra. Imagina, por exemplo, os noivos estão a olhar um para o outro. e, por exemplo, nós tentamos de alguma forma manipular a situação dizendo qualquer coisa ou algum convidado que diz qualquer coisa estúpida e os noivos cangalham-se a rir. Tipo, não sei se não estou a fazer entender. Há sempre muita coisa que nós possamos pensar e ponderar de tentar fazer uma foto diferente do que toda a gente está a fazer. O Bruno está a perguntar como fazer para as pessoas esquecerem a lente e apenas viver o momento. Opa, gritem com eles. Gritem com eles. O Bruno, por acaso, o Bruno falou agora aí, é meu noivo para ainda este ano, por acaso. Ah, é? Pronto. Então, olha, Ricardo, responde tu. Ele, como está a ver a crítica, está a perceber o que é que era. As pessoas têm que estar a comprometer-se com o momento. E, provavelmente, o que eu diria é ignorem que eu estou aqui. Mas eu já estaria preparado ao longo do dia os convidados para me ignorarem. E aqui foi a questão do que aconteceu, foi exatamente isto. Mas eu não sei, em tempos de Covid, como nós estamos, se conseguimos fazer esta foto assim, então, eu não recomendo isso. Acho que era engraçado. Tem engraçado, Tiago. Vamos seguir em frente à próxima. Olha, aqui o Marcos. O Marcos está aqui. Estás bem, Marcos? Estava aqui a dizer, parabéns pelo número de assistentes. E eu ia falar exatamente nisso. Agora, como temos um bocadinho mais assistentes agora, há um bocadinho mais. Cá estávamos muito bem. Pois não sei o que aconteceu. Eu não percebi. Foi o Miguel que falou demais e as pessoas foram sem dúvida. Como está mais dentro do Capacá, pessoal, partilhem isto, faz favor. Ajudem-nos a divulgar isto que estamos a fazer. Não custa nada, é só clicar no botão que diz partilhar. É fácil. Eu sei que o Miguel não sabe fazer partilhas no Facebook, mas é fácil. Ok. Vamos à próxima. Deixa-me tirar aqui o croco disto. Ok. Eu gosto desta foto. Ô, Val, qual é o diafragma que foi usado aqui? Não tenho essa informação. Não? Não. Sabes, o que é que eu acho? Eu gosto desta fotografia. Mas o mais interessante que se está aqui a passar não está focado. Pois. O noivo está a sujar o noivo com bolo na cara. O diafragma, minha seriça. Ele decidiu focar no miúdo. E o miúdo nem está com grande expressão. Eu, neste caso, o que eu tinha feito, eu aqui estava com uma abertura. Se calhar, eu, aqui neste caso, e se tivesse o boludo, estava a fotografar para aí a F11. Como o miúdo está ali atrás, eu aproveitava isso. Ainda é ter a leitura do miúdo, mas com foco, não? Não, iam ficar os dois focados. Iam ficar os noivos. Iam ficar o miúdo. Iam ficar tudo focadinho. Os miúdos, o miúdo e eles. Exatamente. Ele deve ter a luz suficiente para isto. Isto é o ar livre. Por isso, acho que era possível ter feito isso. Agora, eu gosto da foto. Digam vocês. Mais uma vez, um pouco mais de contraste também. Poderia associar um bocadinho mais. Mas é importante. Isso, lá está. Isso é o estilo. É o estilo. Bem, o estilo do autor não... O Rui, continua aqui e depois fala, se calhar. Não, não. É? A próxima. Olha, por exemplo, em relação ao bolo. É um dos pontos de interesse, mas acaba por... Eu só notei no bolo, só depois de analisar muito bem a foto. Pronto. E o bolo está assim um bocadinho desaparecido. Claro que eu percebo perfeitamente o enquadramento. Aliás, eu digo, esta foto, por acaso, eu acho super interessante até mesmo no contexto, vocês andam até a reparar, por exemplo, até mesmo a cabeça dos noivos, está ali sim na zona da vegetação da árvore. E não é só o bolo, o bolo vai se vestir da noiva. Ele vai se vestir da noiva. Isto para ficar brutal, era só o... Olha, eu chamava logo o homem do bolo e dizia, arrasta-me já o bolo ali assim para o lado. Não, mas basicamente é. O bolo era excelente que estivesse ao lado. Isto é daquelas coisas que é excelente, mas nós no dia do próprio evento nem sempre é fácil. E se calhar o fotógrafo, se ele fosse um bocadinho mais para o lado, que é para conseguir apanhar o bolo de forma isolada, o que é que iria acontecer? Não iria ter o mesmo impacto na criança. Para além de que eu até adoro aquele promenor da criança a colocar-lhe a mão no palco, está enquadrado naquela zona de branco que faz contraste e que é super simples de leitura. Adoro a criança ali assim, tipo com aquela coisa ali assim na boca que até de alguma forma faz lembrar aquela situação de ela estar algada, se calhar, que quer ir lá também provar o bolo. Ali assim a relação está super interessante. Acho que o pináculo era o bolo ali assim de lado e termos um bocadinho mais de todos os elementos que estão aqui sim na própria ação. O que é que acontece? É que pelo facto de muitas vezes nós estarmos a fotografar estes momentos, eles são muito rápidos e tu provavelmente não vais ter tempo que é para avaliar e ajustares logo a abertura. E é perfeitamente normal que às vezes estas coisas aconteçam. Quantas vezes eu faço isso? Esta foto é do Rodolfo, ele está aqui a dizer que só olhar para o miúdo e dar a volta à foto com os olhos. E ele estava aqui a dizer que fotografou isto. Parece que vou ver esta foto enquadrado. Hã? Enquadrado, consegues fazer aí o croque? Não, não dá. Vais-me fazer coisas difíceis? Ah, consigo, espera aí. Já disse há bocado que ainda sei trabalhar com isto. Pois, já foi imenso só para te deixar atrapalhar. Eu também. Não corte-se a mão do menino, ok? Não corte-se a mão do menino do lado esquerdo. Assim? A mão do miúdo não, não corte-se. Não, não, não. A mão do menino não dá. Não, ok. Não, esquece. Porque realmente aquela parte direita da imagem não ganha nada, não é? Sem aproveitarmos daquilo que interessa, realmente poderia ajudar a utilizar. O Voltafimera pode ter um corte tipo... Mas aqui o... Aqui acho que foi logo, foi na... Na captura. E o Rodolfo está aqui a dizer que isto foi F4. Eu tenho uma cena, não sei se vocês... Isto foi uma cena que eu aprendi com o Daniel, com o Daniel Ribeiro, que há uns anos, em que ele... No que ele dizia, fotografar ou de 2.8 para baixo ou de 5.6 para cima. E isso fica, como sempre, aqui na ideia. Porque entre o 2.8 e o 5.6 são as aberturas que normalmente os telemóveis têm. Aquilo nem é carne nem é peixe. É ali um... Não é uma coisa nem a outra. Então eu tenho sempre essa ideia. Quando eu preciso ter coisas focadas, eu já fotografe de 2.8 para baixo. Quando quero ter mais dificuldade, sempre 5.6 para cima. Eu vou estar a fotografar aqui e, por exemplo, nunca estaria a 3.5 ou 4, ou seja o que for. Mas isto é só uma dica que vocês podem também testar. Mas lá está. E aqui, como disse o Acá, eu que tinha as duas coisas completamente bem focadinhas. É engraçado. Eu tinha pensado nisso, Walter. E agora estás a falar e eu dou por mim a pensar que... Não é a parte de 90, é mais 90% das minhas fotografias que são com diafragmas de 2.0 e depois são a 1 ou a 16. Sim. Sim, que é isso. É difícil ter uma fotografia minha a 5.6 ou a 4. Muito difícil. É, mas eu falo sempre com isso na cabeça e quando fotografo, automaticamente eu... Eu nem sequer penso nisso. Eu não paro entre 2.4 e 5.6. Não paro nessa região. E foi uma coisa que me ficou sempre. Olha, e é assim, o que o Daniel diz tem toda a razão. Porquê? Porque tu basicamente, quando estás a fotografar, tu estás assim. Se queres ver aquilo, aquela informação toda ou não. Por isso, não há cá meia carne ou meia ou meio peixe. Claro que depende de cada situação, mas se calhar em... Imagina, quando tu tens vários elementos que provavelmente podem entrar em ação, se calhar convém que tu assumas aberturas mais pequenas para o caso de haver a situação de querer registrar vários planos. Eu acredito que o Rodolfo, nesta situação, o que é normal, ele está a fotografar o bolo e provavelmente não seria expectável haver pessoas detrás dos noivos. Sim, sim. E ele então queria enfatizar a beleza mais do corte. Eu acredito que Fs mais abertos resultem sempre melhor. Claro que isso também tem sempre o compromisso de depois também influenciar na focagem da percepção do bolo. Mas, e se calhar daí a situação de ele ter escolhido o F4 porque ainda consegues ver um bocado do bolo e ao mesmo tempo consegues desfocar ainda um bocadinho também o fundo. E se calhar depois a criança apareceu e depois nisto não houve aquela coisa se calhar ou ele não ponderou se calhar logo na situação de mudar a abertura. Mas eu faço muitas vezes isto, isto é... Isto é... Tinha frágil mas com fita cola nesses para passar à frente. Fita cola e revolve. Ok. Pronto, não há muito mais a dizer. Uma vegetação, boa foto. A melhorar era cortar o lado direito da foto só. Cortar o lado direito. Sim, cortava-se um bocadinho do lado direito. Também aqui se calhar até resultava. Se calhar a mistura. Como tu vês, deve estar um dia no lado, pelo menos parece pelo céu. Terias os verdes das árvores e da régua, provavelmente. A noiva deve estar com um estilo branco. O noivo não sei se tem cor ou não. Se calhar a cor até se vai notar melhor que ela está a pôr o bolo na cara dele. Exatamente. Porque tem o tom de pele e a ver a diferença da cor dos elementos. Por isso há fotos que é melhor partir. Esperanto a fazer acordos, só para ver como é que diz. Ó Walter, está aqui a dizer alguém de lado. O Rodolfo já disse que não é dele. Portanto, eu não sei. Está aqui Inês Martins a dizer que o Rodolfo já disse que não foi dele. Dele, ok. Pode ser. Estava a dizer, estava a comentar isto como se fosse... Seja tido. Seja tido. Esta foto é bastante lúdia. Ele está aqui a dizer. Olha aí, olha aí. Só olhei para o miúdo depois de dar a volta à foto com os olhos. Eu estava a pensar que ele estava lá no sítio e só depois é que... Agora fiquei curioso de quem é que será a foto. Eu vou passar à frente. E ela tem impacto, o que também é muitíssimo bom. E ele está aqui a dizer que deve ter sido uma Sigma Arte que é por causa dela estar desfocada. Está bem. Vamos seguir. Vem lá. É o melhor que eu fui até hoje. Desta sessão de julgamento. Até agora foi a mais interessante, na minha opinião. Não me refugui, Ricardo. Nesta situação que nós estamos a olhar fotografias, duas, até agora, esta foi a minha mais interessante que eu queria até agora. Esta fotografia. Acho extremamente simples. E às vezes, quando uma coisa é bastante simples, a leitura é extremamente fácil. E gostei do porquê. Apesar de ter uma foto parada, a menos que os chapéus tenham sido colocados em pós-produção ou não, estarem ali completamente nivelados e a cabeça deles ao centro, achei que esteticamente é uma imagem muito apelativa, na minha opinião. É assim, a ser uma imagem gráfica, com o grafismo que ela... Eu teria que ficar muito... Exatamente no centro. Portanto, a distância que tem da cruisa do noivo para o canto teria que ser exatamente a mesma. É um pequeno reajuste. E pronto, é uma foto. Enfim, esta fotografia faz-me pensar... Não tenho a dizer mais nada, não é? Estar-lhe mesmo a dizer, Daniel Ribeiro está. E é o estilo de Daniel Ribeiro. Exatamente porque o autor desta foto foi um aluno do Daniel Ribeiro. Por isso... Eu conheci logo a maneira de ser. Não sabia quem era o autor, mas é o estilo mesmo do Daniel Ribeiro aqui aplicado. Eu disse que tem muito o estilo do Walter Antunes, porque eu gosto muito do Daniel Ribeiro. Então, esta foto faz-me pensar... um bocado... É daquelas fotos que eu olho para ela e fico a pensar como é que os chapéus foram... Como é que ela foi feita? Como é que os chapéus estão... É que eu queria o chapéu lá. É que eles têm os braços para baixo. Foi o que foi ela. Por isso que eu perguntei se não foram colocados em pós-produção. Porque pode ter sido em pós-produção que eu consegui me volar. Porque tem um tiro em... Não digo em mil, mas em 20 ou 30 fotografias que eles calhem ao mesmo altura e ao mesmo tempo. É um caso muito assim. Eu não acredito que tenha sido tipo de tirar os chapéus ou de uma outra fotografia e pôr nesta. Isso não. Agora, por isso, há sido um chifo para os chapéus ficarem ali bem no mesmo sítio. Mas não deixa de ser criativo, ok? Sim, não. Eu não tenho nada contra isso. Não tenho nada contra isso. Atenção. Eu também faço alterações assim quando é preciso. mas deixa-me perguntar um bocado como é que foi. Foram eles que mandaram e puseram logo os braços para baixo para ficarem todos os braços direitinhos para baixo. Foi alguém que mandou os chapéus. A gemensa disse é que foi com uma cana de pesca. É bem provável. Já não seria a primeira. Já vi algumas feiras com cana de pesca. Eu, se calhar, poderia falar da seguinte forma. O que é que nós vemos aqui sim de ótimo na fotografia e o que é que nós vemos que possa ser um problema? Então, é assim. A nível de coisas que eu vejo de bom é este casal eles estão assumidamente de alguma forma ligados ao que se passa com os chapéus. Porquê? Porque ele olha lá para cima mas ela não propriamente olha da mesma forma. o que é excelente para esta observação da foto. Pronto. Porque se os dois estivessem a fazer exatamente a mesma coisa não era tão interessante esta mesma imagem. Segundo. Se nós fizéssemos que ser mesmo muito chatos eu perguntaria faz sentido usar chapéu tendo aquele arco na cabeça da rapariga? Não faz sentido nenhum. são essas coisas todas que nós devemos depois estar a perceber. isto faz sentido. Depois há outra coisa que é mesmo em imagens gráficas nós devemos sempre ponderar o seguinte que é porquê que eu fiz esta foto? Qual é que é o motivo? Qual é que é a história? Qual é que é a razão? Graficamente é interessante e chama muito a atenção mas sempre atenção e ela é muitíssimo interessante mas eu estou aqui sim a falar no contexto de como é que eu posso passar para o seguinte nível. Percebem? Eu compreendo o que está e acho que acho que tu tens tens alguma razão e queres um motivo para o porquê ter feito esta foto a história dela às vezes às vezes para mim nem todas as fotografias têm que ter uma história Esta foto é espetacular eu estou todos aqui bem Isto é uma cena como só com o arco percebes? Eu bato muito nesta tecla que é a imagem não deve ser só gráfica Isto era o que eu fazia há muito tempo atrás imagens só gráficas e depois eu percebi não isto não faz sentido só gráfico até porque nós estamos num contexto mais também de de relação de casal pronto neste mesmo contexto que é uma sessão de casal e eu o que estou a fazer tento jogar no gráfico que é muitíssimo importante mas de alguma forma fazer ou arranjar uma razão para eu ter feito aquilo porque com a não é uma foto só boa sendo que tu apontaste da cabeça dela ter a coroa de flores então isso quer dizer que já não tem chapéu e isso aí concordo contigo então isto quer dizer que eles não andavam os dois de chapéu provavelmente foi só para isto só para esta foto devia ter havido o cuidado de retirar a coroa de flores antes de fazer esta estuda qualquer pequena incoerência nessa na foto que é esse o caso que eu falei por exemplo pá tipo não diria que estraga mas machuca machuca aqui sim no impacto não é no impacto mas é poderia resultar melhor ainda a própria está aqui o Patrick Lombard Patrick tu percebes português porque ele é francês se não me engano é um fotógrafo francês e como é que ele sabe o que é que a gente está a falar será que ele está a ver isto com uma tradutora ao lado dele Patrick diz-me aí como é que tu estás a perceber o que nós estamos a dizer ele deve perceber qualquer coisa pronto vamos seguir mas sem dúvida é uma uma grande fotografia eu analisei muito à pressa quando vi a imagem porque gostei do primeiro impacto ou seja não respirei de facto é incoerente e aí já tirava se tivesse uma situação de deslocamento já tirava pontos mas lembrei-me de uma coisa imagine por exemplo desculpa eu sei que estou sempre a interromper mas eu sou mesmo assim ok Patrick está explicado o Patrick que é francês-brasileiro ok então ele consegue imagina por exemplo o que é que era que tu teres uma daquelas casas tipo típicas madeirenses em que tu tens assim tipo telhado assim super madeirenses ou pronto das nossas ilhas whatever é de Santana é na Madeira mas isso já não existe existem algumas mas na maior parte é turismo imagina lá o que é que tu teres assim daquelas casas tipo fazer assim um miango e por exemplo isto tudo está a acontecer e no meio dessa mesma conjugação da capa estás a perceber tipo tu estás apesar de não haver aqui sim uma razão propriamente plausível para tu estás a fazer essa mesma imagem mas já existe uma como é que eu te ia explicar existe um contexto para tu estás a fazer aquilo que é aquela coisa de ter tudo ali sim dentro do do triângulo já estás a criar razões para estás a fazer aquela mesma foto eu poderia estar aqui sim a experimentar mais ainda e isto é daquelas coisas que é tentativa erro por exemplo tanto eu como o Daniel nós muitas das imagens que fazemos é um contexto de tentativa erro e algumas coisas não resultam muito bem e outras ficam parolas e as parolas arrumam-se para o lado ninguém as vai ver e depois ficam as que realmente resultaram bem claro que isto no contexto das das experiências mas pronto é isso é tentativa erro e não e não ter medo de experimentar bem vamos à próxima pessoal vou dizer que nós vamos ter que começar a ser um bocadinho mais rápidos em cada fotografia assim ok vamos lá Rui quero começar por ti ora muito bem também sugestiva como é lógico isto é uma fotografia que não acredito que seja que seja uma fotografia pela forma de vestir aqui o que está mal é a perspectiva a perspectiva teria que ir mais para baixo e também acho que não faz muito sentido não faz muito sentido o que é que tu fazes um pouco essa para baixo outras estão até aqui um monte de incoerência também acaba por não haver aqui o motivo Rui Rui tu és o maior tu sabes muito tu sabes muito tu és o maior eu queria te lixar mas tu aí não perdeste a espera e sabes opa muito bem muito bem lá estava a brincar vamos passar à próxima mas está bem mas está bem não pensei que fosse super pobre para caso não tenho não mas tu manteste sim a ser opa tem que ser eu acho que é importante acima de tudo e falámos um bocadinho e foi foi comum entre isso podemos confidencializar confidencial 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 que temos o respeito temos o respeito por tudo o que dissermos nada do que nós possamos dizer é para prejudicar o autor que até sabe com respeito com o autor este autor está na Rússia por isso não está a ver na nossa opinião que pode ser divergente mas nunca com a intenção de prejudicar em relação a esta foto a primeira coisa lógica eu fui buscar aquela fotografia uma compilação que eram as 25 piores fotografias de casamento do mundo calculo estás a ver nem acima do ar vamos lá declarar isto quem é que começa nesta? para mim há logo aqui uma coisa que teria ido à vida que é este sinal é obrigatório sair daqui isso é logo a primeira coisa mas falem aí não sei eu também poderia sugerir limpar aquela espécie de candeeiro não é do lado direito é do lado esquerdo lá por trás do vidro sim eu era o homem para fazer isso eu limpava isso mas então limpávamos tudo e deixávamos só ela e a televisão lá em cima havíamos um fundo um fundo securo em volta disto eu gosto da ideia da fotografia que é o objetivo aqui acho que é ele lá em cima que está a olhar para baixo para ela ser acho que é isso se não fizeres um crope vertical um crope vertical vamos lá ver atenção que eu agrada mais as desafias horizontais nesse caso acho que iria ajudar ajudar bastante não mas se entrar mais Valder a televisão nós íamos fazer aqui o crope vertical e depois íamos eliminar daqui esta ponta que está aqui sim 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 está aqui solta logicamente que provavelmente aquela mesmo a perspetiva poderia ter sido um bocadinho mais da esquerda para a direita ainda que a televisão não ficasse centrada mas íamos ter também alguma dar alguma importância ao gosto da menina para mim parece um cara bem joado não sei era exatamente isso era o enquadramento ao alto percebes e um pouco mais porque não tem mais elementos com que nós possamos jogar eu por acaso gosto mais de fotos na horizontal e basicamente quase tudo é na horizontal mas neste momento não há grandes elementos em que alguma pessoa possa acrescentar o alto é melhor se a ideia era apanhar a televisão e que o senhor olhar para baixo é a leitura mais fácil do que existe tal e qual como está e tinha que ir à vida aquela parte alispetada acima das coxas da senhora e pá a ideia aqui para mim a ideia aqui é toda a televisão porque vamos retirar daqui a televisão ele não ia mandar a fotografia não tem nada não é? então se é para tirar a partir da televisão funciona bem assim era uma forma inteligente de contornar aquilo eu apagava assim se fizerem esse mesmo crop imaginemos que optávamos por fazer esse mesmo crop se quisermos ser um bocadinho mais profissionistas podemos também apagar depois também o candeeiro também do lado do lado é assim já era isso que tínhamos dito há bocado quando fizemos o vertical era fazer o vertical e apagar aquele aquele carro candeeiro que ali estavam e pronto e está está resolvido estou a tecer mas não estou com Covid acho eu cuidado aqui temos essa paisagem isto aqui na Ilha da Madeira temos que tirar a parte de baixo temos que retirar esta parte de baixo da imagem para ganhar alguma importância senão os meios acabam por não ter não ter expressão nenhuma portanto temos que cortar ali queres contar por onde foi concordo aí onde está está bem onde está e agora para cima tudo por aí até à primeira palmeira por aí à palmeira do claro podia só chegar ali um bocadinho mas se vier eu fotografaria em sequência e esperaria que ele chegasse em meio da passadeira porque o noivo está no mar é esquisita para mim tem ali aquela parte aquela cavana que parece que ele fica misturado ali porque ela é escura em escura aqui a meio o fundo está bastante mais claro se passasse mais à frente não havia problema nenhum mas um enquadramento que é um bocado na minha opinião esquisito falta em ver mais a gente incomoda mais até o posto em cima da cabeça da noiva do que o presidente acaba por ter ali algum destaque por acaso não me incomoda muito incomoda mais aquele posto em cima da noiva e está assim com muito com muito o que eu acho mais estranho é que ninguém ninguém atravessa uma passadeira assim ou seja para lá ou para cá não atravessa aí é que está eles são diferentes dos outros eles vão e sim pois exatamente sim mas sim acho que resulta melhor com o croque mais apertado mas aqui a cena era de ter eles um bocadinho aqui mais aqui no centro exatamente sim a palavra eu estou do lado direito e sim ok não há muito mais não vou dizer nesta também ok vamos seguir aqui aqui realmente a perspectiva também não foi não foi a mais a mais feliz o posicionamento do fotógrafo não foi não foi a mais feliz sim já foi portanto ficava muito impactante a fotografia eventualmente devido à a posição em que está o gosto da noiva talvez de baixo para cima talvez ganhasse ali alguma importância também e também retirar um pouco do branco portanto tirar um bocadinho das altas luzes das altas luzes que acaba tem muito é uma mancha muito branca tira muito tira protagonismo à expressão da noiva que eu acho que é o mais interessante aqui portanto provavelmente fazia aqui também o reenquadramento para a parte de baixo toda para que o vestido não tivesse importância e sim dar importância ao rosto da noiva que está giríssimo que está muito interessante eu arriscaria a cortar o senhor eu arriscaria a cortar o senhor do lado esquerdo e aproveitar a partir do casaco para cima mais ou menos da coisa do casaco para cima eu não sei se eu cortava totalmente 1,2,3 1,2,3 já fiz pescaria ao cortarmos ao cortarmos dali eu não cortava totalmente porque este senhor aqui já está a cortar deste lado se calhar aproveitava a reventa a mão dele e o braço porque ele parece dá a entender que foi dali que saíram as flores todas e punha a imagem em preto e branco muito provavelmente eu punha a imagem em preto e branco sim sim eu neste tipo de imagem eu gosto muito de estar muito mais em cima dos dois mais próximo com uma lente nunca mais que 35 ele está a fotografar com uma 50 e este fotografado com uma 24 então ali assim mais por baixo e a reação dela está muito fixe para isso uma 24 ali bem próximo dela apanhava uma boa reação dela para mim aqui começou a 50 eu não gosto muito da estética deste tipo de fotografia com com 50 para cima 85 por exemplo eu detesto mas isto lá está é uma boa pessoal mas sim é isso para a tibarão que se lá também funcionava e Miguel teve um bocado dessa brecha vamos para a próxima tenho então é assim basicamente é nós vamos estar aqui até às 5 da manhã nós temos que ter atenção que há sempre elementos que estão no fundo que podem competir com os noivos e então o facto de estar os isolar mais no centro da centro da porta ajuda a não ficarmos com a confusão ali sim a distrair a imagem depois eu acho que é basicamente isso e baixaria mais precisamente também que é para fazer com que as pessoas também não ficassem tanto ao nível da cabeça dos noivos mas depende há situações em que pode ser ideal o contrário tudo depende da situação esta eu se calhar preferia mais baixar-me e pronto basicamente é isso olha ah hoje não vais participar ok a Rita vem só dar para o somzinho no final mas não vem hoje então então bem eu aqui gosto muito de 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 que estás a rir de que é Miguel eu estava a tentar conseguir ver o que é que ele tem no bolso não estava a ver outra coisa qualquer bolso sim no bolso é para ver qual é a relação toda que existe poderia haver mais alguma coisa há aqui uma coisa que falhou logo foi a senhora estragou a fotografia ao fotógrafo em questão porque está a olhar para a câmera eu gostava de ter visto esta fotografia um bocado mais natural porque a reação do senhor está espetacular se ela tivesse a ver ele era pra isso aquela cara dele não é e acho que a reação de ele está espetacular agora a senhora aqui estragou estragou o momento porque não sei digam vocês não é não há assim muito a fazer eventualmente para melhorar poderíamos endireitar a linha a linha de cima se calhar acaba por aqui queres ver não acaba por ter mais importância a mão do que do que o olhar e o bonito nesta fotografia é o olhar do senhor e a mão acaba por ter ali muita muita predominância ela tenta cortar mesmo ali pela mão dela exatamente porque é que eu estava a querer olhar para essa coisa que ele tem no bolso porque se essa coisa que ele tem no bolso se for alguma coisa interessante que possa entrar na sintonia eu até cortava o sorriso o sorriso dela e deixava só o olhar dele para estás-me a dizer que queres só os olhos e as mãos da senhora quer dizer realmente não estás a estar realmente o que eu posso fazer eu posso fazer a escropa sim a história assim não assim não mas espera aí aumenta um bocadinho mais de forma a ver o que é que ele tem no bolso e não mostres o sorriso dela isso o que o Walter tinha feito inicialmente era está pela mão do senhor era o mais acertado isto é tentativas e ver-se eu para mim eu para mim ia para aquele que que estava inicialmente exato para mim era por aqui para mim incomoda-me essa mão aí dá muito as mãos a mim não me incomodam aliás eu até gosto de ver mãos sim mas esta mão não está propriamente tipo ela não está propriamente aqui a mão dá-me a sensação que ela realmente está a dançar e se eu cortar a mão já não parece isso mas é aquela coisa tipo é aquela coisa que eu costumo sempre dizer que é das coisas que mais fala é a mão é os olhos e por exemplo os olhos neste caso está ali sim mesmo a dar a dar a dar o ponto a mão a mão a mão dela por exemplo não tem nada que eu diga que se torne interessante a visualização dela mas eu percebo o que é que isso faz a dizer porque também dá contexto mas pronto é aquela coisa dá mas poderia ser melhorado mas isto é é espontâneos não se pode alterar a coisa o Bruno estava a dizer quanto mais zoom mais ordinário o homem parece faz mais guai mas mas o esta fotografia o interesse dela é mesmo o homem ser ordinário porque senão é apenas uma fotografia de uma senhora de uma senhora de uma senhora de uma senhora e foi bom cortar os olhos porque ninguém sabe onde é que ela está a olhar e assim tu vees a boca e acaba por ser aquela parte assim de uma realidade feminina e não sei o que eu acho que está engraçado assim a única coisa que faz confusão mesmo é um bocado é só aparecer aqui a parte do polegar do senhor mas é o que é mas aí ainda temos muito mais por onde jogar não tens mais por onde cortar não podes fazer o seguinte podes fazer assim um desfoquezinho ligeiro que é para ver se não olhas tanto para lá apesar de sabemos que os Fs são Fs muito fechados aqui está a 2.8 está a 13 milímetros está a 13 milímetros e aqui tinha avançado ainda mais para cima deles ah também podes fazer outra coisa que é aqui sim o jogo de luz também ajuda de alguma forma a não olhar tanto para a mão dele isso também pode ser usado um bocadinho o jogo de luz na edição para tentar não se ver tanto a mão ok vamos seguir esta foto é do caraças eu já vi em algum lado e eu não sei de quem é eu sei de quem é por acaso eu também sei o fato é o nosso mais difícil mas que dizer não sabem de quem esta foto é sim sim é do Bruno S6 é do Bruno S6 ok rapaz é digo-me esta foto é do cacete olha por exemplo esta foto é excelente imagina aquele exemplo que nós vimos antes dos noivos beijarem-se um no outro e estavam assim lá com os lá com os telemóveis para mim acho que se torna muito mais realista por exemplo uma situação destas tudo bem há muito por onde se falar e discutir mas para mim soa muito mais natural que o exemplo isto agora vai toda a gente começar a fazer isto pronto criativas mas o que eu quero dizer com isto é tentarmos sempre que a imagem seja o mais natural possível neste caso nós sabemos que ela é direcionada e estes noivos parecem deveras serem modelos podem não ser mas esta foto há gente bonita no mundo não tem que mudar porque fomos todos uns feios estamos estes aqui uma coisa que eu tinha melhorado a fotografar isto é uma foto que foi preparada conforme está o que eu faria seria se não te importasse fazer mais um cropezinho começar no canto superior esquerdo começar naquela onde acaba onde começa a linha se tiver para ir para baixo e vamos parar onde? eu parava no bico no bico isso mas no bico eles já não ficam bem centrados pois deixa ficar deixa eu ver assim como é que ele fica ok ajuda aqui um bocadinho mas aqui portanto o que eu queria dizer foi isso que me chamou mais a atenção foi aquela mão atrás que está extremamente iluminada isto sendo uma foto preparada logicamente não me capito que tenha sido uma foto de reportagem penso eu sim eu estive lá poderia aquela mão ali se não estivesse a aparecer iria melhorar um bocadinho mas embora esteja uma excelente imagem aquela mão ali atrás acaba por prejudicar um bocadinho em todos os sentidos da luz que está ali acaba por quase conseguir depois de ler a imagem num todo que está brutal num todo quando vamos depois analisar o pormenor aquele braço ali parece que ali é meio amputado a que sai do corpo dela sinceramente acho que aquela mão ali retiraria tirando isso está irrepreensível eu gosto eu gosto eu gosto da maneira como eles foram dirigidos aqui tirando esse pormenor dessa mão e eu também concordo contigo essa mão o braço esquerdo dela aqui este este agarrar de mãos aqui aqui no centro deles acho que resulta muito bem normalmente não se vê muito isso ou tem as mãos para baixo esta direção de mãos aqui foi bem conseguida agora essa cena aí que está a falar desse braço esquerdo realmente aqui no nível de luz realmente é essa diferença aí toda isso pode ser isso também pode se corrigir um bocadinho aí para não dar tanta tanta luz aqui ao braço e agora estava só aqui tentar reparar se ela está ou não com os olhos fechados ele está com os olhos fechados ela parece-me que está que está meio aberto meio fechado ou está aberto a olhar para o laço dele eu a mim parece-me que está fechado mas como é como eu digo isto está tipo um ecrã de coisa não tenho certeza não tenho certeza dá uma sensação que ela está com os olhos abertos e que está a olhar para o laço mas é incrível ter um deixa-me voltar aqui ao mas agora o cabelo de ambos e as mãos acabam por por ter uma importância de tal ordem que o olhar acaba por não ser não é a tonalidade do cabelo claro e das mãos está muito bem conseguida esta coisa excelente e é onde até notar tipo um pormenor que o fotógrafo fez eu acho que é uma fotografia se me permitem para que vou enviar se me permitem vou enviar para que o André Boto veja esta foto porque isto é uma foto se calhar em edição até se limpava com o braço dela sim o André Boto vai ser é esta na seleção da World Cup olha aqui se ele se ele quiser manter não quiser fazer crop nenhum aqui eu retiraria este este bocadinho aqui não é necessário aqui retiraria isto aqui só ok aquela barrazinha de cima onde estás agora com o rato também eu não sei se tirava eu sinto que isso equilibra-me de algo no meio desta confusão toda que é espetacular eu sinto que isso também dá o equilíbrio parece que fazem o X percebes e eu não tirava eu deixava está deixa eu ver eu não conheço o sítio onde foi feita a foto mas por exemplo uma das coisas que eu gostaria de salientar aqui sim é até a ideia dele de ter dito aos noivos que é para se aproximar da luz está excelente pois causa esse mesmo recorte e tudo em vez de por exemplo ficar a ter os noivos mais afastados que não iria depois apanhar tanto essa luz ou até nem iria apanhar isto são tudo por nós super interessantes e o fotógrafo aqui sim está muitíssimo parabéns por isso e é simples fazer mas e depois ele corre com certeza que deve ter metido o telemóvel por baixo que é para fazer estes mesmos efeitos que ainda ajudou e mais a criar esta confusão agradável excelente eu quero de uma cor tão suave tão simples está tudo tão bem balanceado eu lembro de ver esta imagem nas redes sociais foi eu que me partilhou na altura e tem muito impacto nos grupos que tem aí o Syfy um por aí fora a imagem tem muito impacto mesmo e tem é do cacete é atrás de um bar pronto já está os sítios não é o mais os locais os locais onde fazemos várias fotos não é não precisamos de um até podia ser na casa de banho casa de banho super espectacular casa de banho muito bem parabéns Bruno grande imagem bem eu posso começar a falar se quiserem ver mais um bocadinho eu para mim haveria logo aqui para melhorá-la como ela está agora lá vou eu outra vez aqui a minha ferramenta favorita para quê? para retirar daqui esta criança que aqui está com o alcoólico deste pai ou seja eu ia fazer aqui um croque um bocadinho mais apertado não sei não sei muito bem por onde mas iria ser mais apertado sim 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 melhorava aqui um bocadinho pois aqui de lado não fazem falta nenhuma aqui a criança com o pai ou qual também não faz se lhe falta então vamos vamos por aqui digam de vossa justiça Meiro o que é que eu se calhar se fosse possível endireitava as linhas sim poder manter um croque limpo estou a fazer agora o croque ficou ali um restinho de céu ali a ver claro que dá para alpar no photoshop mas depois uma coisa que está interessante aqui lá está ao captar devíamos ter mais espaço para poder trabalhar a fotografia eu não teria cortado a parte de cima desta parte deste arco amarelo nem a parte de baixo para fazer o efeito da espiral ou seja se eles estivessem ali dentro depois era o próprio do tratamento de cor se fosse mais contrastado para conseguir puxar mais os tons dos vermelhos da pedra porque isto é bombeiro ajudava a perceber perfeitamente pela cor para que o branco morreria e sinceramente é como eu estou a dizer nós aqui misto conseguimos melhorar agora ao ponto que conseguimos melhorar tínhamos de ter se calhar mais elementos para poder melhorar assim como assim como tudo fizeste o crop faz uma diferença brutal na fotografia agora caso meus colegas quiserem dizer alguma coisa eu só digo o seguinte o Rodolfo tem toda a razão ele diz que se se ligasse a mangueira poderia dar um resultado ainda mais interessante em vez da cor tinha deságua era muito mais fixe eu acho que o que o Walter fez foi excelente e depois o resto é preto e branco e o resto que o Ricardo disse e acho que assim de repente não estou a ver mais nada e fica uma imagem o diafragma ousado também acho que não foi o mais feliz que acaba por ser uma imagem muito plana embora tenha estes contrastes cromáticos acaba por não ter o destaque necessário pelo diafragma ousado é uma imagem muito plana não lhe dá força não lhe dá força que ela merecia pronto fica aqui a dica para fazer aqui um crop e e melhora aqui um bocadinho a foto ok vou chegar em frente isto aqui após por sessão acaba por estragar aqui um pouco a imagem eu sei que quisermos dar o autor penso que deverá querer dar informação no primeiro plano mas neste caso em concreto eu preferia que não tivesse tanta informação que fosse minimamente visível a expressão o rosto do menino mas daria primazia ao segundo plano que é onde a fotografia tem alguma piada na expressão da senhora e aqui o branco acaba por ter demasiada importância teríamos que o cortar não sei se funcionará mas cortava o branco totalmente eu acho que não precisámos do padre ali portanto já percebemos que a mão e aquela cenazinha de botar a água que é um batismo portanto eu cortaria o branco pelo braço da senhora cortar ao máximo possível para que o branco não tenha predominância e tentava escurecer esta fotografia para para que quase que reajustava o diafrago portanto a luz à cara da senhora e aí eu penso um bocadinho a parte do centro eu não percebi tu querias que eu cortasse era por aqui certo peraí isto não estou a conseguir ok já cortava mais ainda mas sim sim não pode ser mais tinha que ser por aí mas é não dá mas apareçam mais sim mas apá eu compreendo que na altura que nós estamos focados é na criança não é se nós vamos estar focados na cabeça acho que nem sequer estamos a reparar na reação da mãe porque estamos a ter água a vir na cabeça a perspectiva era mais fácil tipo olha devia ter focado era na mãe mas assim é o melhor o ponto mais positivo desta fotografia é precisamente a perspectiva o ângulo com que ela foi tirada está irrepreensível em termos de acho que era impossível fazer melhor em termos de perspectiva consegue ver o menino consegue ver o rosto todo da mãe presumo e a expressão vai lhe dar força o diafragma a luz não foi mais bem escolhida mas é o que estava lá portanto tem que ser aceitado eu acho que assim acabou por melhorar melhorar ok vamos seguir em frente não consigo ver bem lá o fundo não consigo ter noção do que está parece que o foco está mais à frente no chão pelo menos não tenho certeza do que estou a dizer porque estou no macbook não sei eu acho que não acho que estão focados pelo menos ela parece-me focada ele parece um bocadinho menos mas ela acho que está faz uma aí para ver sim e de qualquer forma o chão é para a partir de onde acaba onde acaba a sombra do chão carrega-me no Z no Z não carreguei-nos o Z só faz isto o que é que aconteceu ficou o ecrã preto ficou preto não então não estás a ver nada não estou a ver tudo preto nós estamos a ver não tem nada a ver eu vou eu vou buscar o carregador se calhar o carregador desculpem lá está bem mas não havia para mim era cortar a parte de baixo a parte negra toda a parte negra toda eu não sei se diria isso eu também não é assim quais são os pontos positivos nesta mesma imagem primeiro os noivos eles estão espetaculares eu gosto tipo a parte dele está perfeito o pé mostra o movimento a mão do outro lado também também se consegue se consegue ver acho até interessante o facto também das mãos deles estarem praticamente a bater naquela linha que está ali sim que se calhar eu apagaria não sei ou talvez não eu apagaria todas as linhas do centro daquele arco se tu reparaste outra que vai bater à cara do noivo e outro que sai do pescoço atrás da noiva e se calhar essas linhas apagavas tu se só apagar a grande tens que apagar todas eu se calhar preferia um arco de luz entrar atrás deles se calhar até dava mais dramatismo até a coisa que eles têm depois se calhar em termos do croque o que eu fazia era enquadrar se calhar por estes pilares mais grossos mantinha na mesma chão só que começava de cima enquadrava por este pilar mais grosso aqui até era outro pilar mais grosso porque ia fazer um bocadinho de simetria e ia apontar para o centro da fotografia foi o que o Walter fez há pouco isso e assim faz com que também não tenhamos tanto fundo preto no chão e assim não há necessidade de estarmos a fazer croque no chão e as linhas do arco redondo lá está seriam apagadas e de certeza esta fotografia ganharia outra outra dimensão sim e olha há aqui outra coisa que eu fazia que é incomoda-me um bocado esta luz que está aqui o meu olhar está sempre a querer ir para ali estás a ver e então eu reconstruí aqui este pilar reconstruí este pá e estava resolvido porque este este foco de luz que está aqui rouba-me muito à atenção olha-se logo para a Alice sim Rui já voltaste? Rui o que é que achas do croque aí? vou dar-me este croque aqui agora aquela maixa preta continua a incomodar um bocadinho em baixo acho que tira protagonismo ao centro da imagem eu não acho é? eu não acho é que se eu fizer aqui um croque mais apertado e já me está aparecendo uma fotografia demasiada agora tem isso para ver agora para ver agora ajusta-se só um bocadinho para o lado direito era isso era isso um bocadinho só para o lado direito e estava perfeito para o lado direito isso 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 essa para mim seria um quadramento não é? isso tinha demasiado a parede dos pilares anteriormente pronto ou um ou outro acho que funciona exato desculpem se fossem uma imagem a usar para um álbum não possam-se colocar atrás novamente o croque a usar para um álbum poderia ser interessante aproveitar uma imagem completamente horizontal e sabes que eu acho eu ver a imagem assim não acho a imagem tão interessante como ver aquela inteira inteira exatamente era isso que eu ia dizer que é eu acho não sei há qualquer coisa que se perde quando fazemos aquele croque todo mas sabes que eu tenho de confusão volta e eu todos é só destes pilares onde estava inicialmente decropada a fotografia tem ali aqueles dois pontinhos brancos ali e parece que a fotografia termina ali sem um fim ou se pintava aquelas partes ali que estão muito iluminadas ou o croque mais chato um bocadinho mas é isso perde dimensão sim perde dimensão eu ia eu ia por aqui eu ia por aqui era mais por aqui sim também 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 e iluminar aqui iluminar isto é refazer aqui este este pilar refazer este para este foco de luz não estar tão ali chamar tanta atenção ali e depois as tais linhas tu disseste tu iluminavas todas Ricardo ou disseste não 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 estás a dizer na parte as linhas atrás deles sim todas porque se tu tiras a do meio as outras vão bater à cabeça tanto como dela tirar a cabeça de tudo ficava só um arco branco era quase como um spot tipo a James Bond enfim sabe que eles vão passar ali no ponto onde tem mais luz a bater ok vamos seguir então mas também posso mencionar que mesmo esta em haver-se a ver-se eu também gosto dela atenção sim não isso é precisismo então aqui era melhorá-la de maneira que não te faça aquelas linhas que são um bocado constrangedoras eu sempre aprendi uma coisa que é engraçada que é onde está o casal ou a parte humana é quase como a zona áurea e ter ou ramos ou linhas a cortar ou seja o que for a mim faz-me confusão é o que eu estou a dizer mas não faz tanto aqui mas repara que tens ali as mãos deles dadas aquela linha ali a meia parece que está a cortar a união e eu na minha opinião eu tinha que desaparecer não havia hipótese já ninguém se foi a este sítio sabe como ele é e o autor ganhava mais com isto assim está fixo next ok outra vez a velha a velha questão que é por que razão é que esta foto foi feita deixa-me só dizer que esta fotografia antes que ele estava aqui a comentar em relação às linhas a fotografia é do Tiago Pedro e ele está a dizer achei piada as linhas baterem nas mãos deles e daí terem ficado ou seja as linhas ficaram por opção por opção dele mas sim com a 100 ok o que é que estava a começar a falar não foi o que é que começou a falar é o Miguel é o Miguel é aquela coisa que eu digo sempre quando há imagens gráficas que é atenção há imagens gráficas que só por si é super importante e não é preciso haver propriamente uma razão para as ter as ter feito mas esta eu sinto que tem que haver uma necessidade qualquer para fazer sentido esta imagem existir olha sabe o que é que eu acho opá como é que vamos melhorar isto para mim não faz muito sentido ele estar apontado para o nariz não sei qual é que é ou não sei atenção que isto também pode ser uma coisa do casal há casais que têm coisas próprias que eles próprios fazem não é eu esta segunda tive uma sessão que o noivo estava sempre aos beijos na testa da noiva e constantemente aos beijos na testa e depois fiquei a saber que eles são conhecidos assim tipo a gente sabe que ele está sempre a dar beijos na testa a ele e neste caso poderá ser um toque no nariz que seja a cena deles mas vou assumir que não é vou assumir que não é uma cena deles não percebo porque é do toque no nariz para mim bastava ele levantar a mão ela dar-lhe a mão e rodopiar o clínico se estivesse a dançar o cabelo no ar estava eu fiz estava melhor que o o fato de ela estar muito próxima da parede e mais uma vez o diafragma aqui neste caso também não terá sido a melhor a melhor opção porque como ela está próxima da parede acabamos por ter muita importância portanto na textura da parede e também há aqui alguma de saturação que não é justificável penso eu também acaba por ficar uma imagem muito plana também em termos de contraste está muito plana o preto não está bem preto está assim a fazer uma imagem deste tipo que queremos dar contraste o preto é assumidamente preto devia estar na janela sim sim mas alguém teria que dizer alguma coisa ou passamos à próxima passamos ok silêncio aqui aqui também o foco parece que está na vértica parece-me a mim deixa-me ver está aqui sim eu estou aqui um bocado na dúvida onde é que está o foco não parece-me que ele está neste eu acho que está mais neste senhor e está este vai aqui a passar acho que o foco certinho está aqui nele isto sendo uma fotografia por camada em que podemos contar aqui várias histórias é a fotografia para fotografar a 22 ou a 16 queremos contar várias histórias não há nenhuma razão para desfocar este que será o casal será o retratado penso eu este deve ser o casal exatamente então uma fotografia para ser fotografada a 22 ou a 16 se quisermos sim para conseguirmos ler as é que já conseguimos ler o principal o objeto conseguimos ler o índio conseguimos ler o senhor do lado esquerdo que tem ali muita importância também é o que está a dar movimento lá está estás a ver aquilo ela está aqui 3.5 eu estou a ver ela porque eu sei quem é a foto ela está 3.5 e lá está está naquele falámos há bocado está ali naquele não é carne nem é peixe olha o Bruno diz que o casal está na montra o casal está na montra pois o que vocês têm de dizer vá em qualquer forma a imagem do que nos é mostrado do que nos é mostrado e eu cortava aquela sujeita do lado direito a melhorar esta imagem cortava assim esta menina que aqui está não é o casamento do Nelson Coelho não está a mudar o casamento do Nelson Coelho temos aqui filho até foi o Marcos aqui sim que falou disso é já gosto mais gostas mais e iluminava daqui esta cabeça está aqui uma cabeça aqui através do assim nem tinha visto sim sim está a ver mas ganhou do lado direito incomodava e o Vesca também acabava quase mais importância o nome do que propriamente a história do que propriamente sim acho que melhora bastante aqui com o crop então retirar daqui a cabeça e este bocadinho de perna que está aqui ainda daquela cabeça está ali está aqui um bocadinho perna mas lá está aqui temos temos aqui a abertura que não é ideal para isto porque é uma abertura que não nem é para estar no índio nem é para estar no casal não está não está numa coisa não está noutra este índio o índio este índio é lixado eu já passei por ele duas ou três vezes e o gajo não deixou ninguém fotografar e a última vez que passei por ele apontei a câmara o casal o casal ia a passar ali na zona onde ele estava e apontei a câmara e o gajo virou-se de costas e ele apontou logo a mão e disse que não mas é lixado claro mas toda a gente quer fotografar o índio sim é o crop mais alguma coisa? eu acho que isto é sempre aquela aquela velha velha questão que essa foto não está suficientemente boia porque não está suficientemente perto ou porque não fizeste o crop suficiente de resto é aquela coisa tipo não estou a ver assim por exemplo a mim é um bocado confuso eu ter esta pessoa à frente dos modelos desculpa foi aquele comentário do Bruno do Bruno muito vou ter que falar com sinais de fumo pronto basicamente é isso por exemplo a mim há uma forma incomoda-me ter este senhor à frente destes bonecos a não ser que ele estivesse mesmo no centro dos bonecos sim está para o primeiro bonequinho depois é aquela coisa tipo é isso não há nada a acrescentar pronto ah espera aí se calhar outra coisa que eu faria era estás a ver aqui o chão com esta linha que está assim meio a querer subir eu até perdi um bocadinho de tempo a endretar isto depois em pós-produção a endretar a linha se calhar as linhas sim mas de resto muito mais a fazer e agora fica aqui uma sugestão também para este e para outros casos exato eu perguno que isto foi uma foto em que o autor se posicionou e que depois fez que criar a ação ao posicionar-se teve tempo para que ficasse exatamente de frente para o fundo e não criar esta ligeira este ligeiro inclinamento a foto acaba por ter muito mais impacto quando há linhas e estamos exatamente de frente acaba por ter muito mais força do que deve este pequeno isto parece que é uma subida isto não é uma subida não tem a ver com isto não é uma subida isto é esta planta não é linha não estou a falar de um horizontal estou a falar de em vez de estar assim ele devia estar percebes devia estar mais assim ah ok sim mais assim ok ficar mesmo de frente para a parede e depois a ação vai decorrer ok só uma parte ok da próxima já faltam poucas esta foto é do cacete muito esta é outra muito boa mesmo vocês já conheciam? eu já conheciam não conhecia não conhecia e nem sequer me lembro agora de quem é eu já conheço esta mas conheço uma parcela e conheço o local isto é para ser no túnel da Ribeira acho que é aí no Porto é opa o que é que eu tenho de dizer aqui este é gai pá assim foram desapontados feitos eu tirava daqui estas duas barras azuis eu aqui o único defeito que eu vejo está falando desculpa é não ter não não dava ia dizer uma por isso desculpa porque o fato de estarem muito estáticas e olhar para a câmara foi do outro lado não mas sim mas sim eu compreendo foi propositado foi mesmo nessa abordagem que se quer aqui sim 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 mas tinha que ser reparem isto é uma foto em baixa velocidade se tivéssemos o casal a caminhar para o lado direito de mãos dadas um atrás o outro à frente está tudo na mesma eu acho que poderia ter um bocadinho mais de impacto mas respeito a esta abordagem acho que faz parte do estilo provavelmente do autor também está uma excelente assessoracia eu aqui eu gosto da situação dos noivos estarem parados porquê porque é contrário ao movimento é sério estar parado é contrário ao movimento estamos sempre para aprender isto é sempre continuando isto com certeza que deve ter sido feito por algum algum veículo que passou e que e que e que fez este arrasto pronto pá e a cena é eu acho isto perfeito e por exemplo até o Rui tinha falado sobre a situação de ter esta de eliminar do lado direito estas duas luzes de arrasto que está um bocadinho mais abaixo do lado direito e um bocadinho abaixo dos noivos o meu autor Roberto Santos ele anunciou-se aqui porque está a dizer aquilo que eu tinha dito e diz que tirou isto a um ou dois segundos de velocidade por exemplo essas duas luzes apesar de ser lógico que qualquer pessoa tentar eliminar porque desequilibra de alguma forma ou o olho vai logo vai logo para lá mas eu tenho aquela velha máxima que há aquelas pequenas imperfeições para que eu gosto na fotografia que eu não sei porque eu até gosto disso aí na fotografia por isso mesmo eu percebo o que vão dizer mas eu sou chato e eu deixaria isso lá isto minha opinião ou até poderia fazer outra coisa isso é o último recurso até colunava estes dois e colocava-os no lado oposto esquerdo esquerdo superior tipo contrário como se fosse tipo assim um X e criar tipo um equilíbrio na imagem mas teria que ser um colunar em que dá a CTD que não era igual sequer se quiséssemos irmos aqui ao pormenor para uma excelente foto atenção se pudesse fazer um reenquadramentozinho ficar os noivos no centro na mesma mas a ficar só um bocadinho a parte de baixo começar de cima para baixo na mesma centrada e um pouco abaixo só da linha mais ou menos a mesma distância que tem em cima isto estamos a preciosidade mais 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 um bocadinho antes que eu mexer ainda mais por aí isto é entrado também gosto muito aliás até acho que é melhor assim porque também acho que os meus estavam um bocadinho pequeninos e a ideia de baterem nos terços nas linhas que engraçado também o Rui deu aí umas está excelente já estava muito atenção sim olha e vocês não concordam aqui de retirar estas duas azuis? por acaso não não eu não sei eu estou aqui numa briga aqui comigo próprio eu provavelmente faria o teste eu faria o teste e depois e depois via como é que ficava no fim é isto que eu ia dizer que é eu gosto das faltas capaz de ter razão capaz de ter razão eu estou com o dedo a tapar isso e realmente é capaz de ter razão porque está a tirarem os meus já estão numa escala muito menor não é? e essas luzes acabam por dar ali alguma aquilo está a me roubar um bocadinho a olhar para ali para aquele lado ou podia-se escurecer um bocadinho aquele azul escurecer um bocadinho já resolve ali eu não sei porquê não as tirava daí eu adoro as aí pronto opá não há aqui muito a dizer sobre esta vamos seguir em frente está uma grande foto mais uma grande foto e vamos seguir acho que foi falta para aí mais duas acho ok e então o que é que faríamos aqui? altas luzes estirá-los um bocadinho a situação do diafragma outra vez porque aquelas caras seria interessantíssimo ver as pessoas mais focadas um bocadinho não dizem que eu não vejo escurecermos um bocadinho a camisa do noivo acabamos por ter mais o nosso olhar vai mais para o beijo que está um beijo apaixonado e que está muito interessante não sei assim é que se for uma igreja escura não não podemos jogarem muito muito com o diafragma às vezes temos temos a luz só para os noivos e pô está muito boa esta festa adoro isto deixa-me saber se fazia aqui um bocadinho mais aperto não não aceito queres diga-me uma coisa isto que nós estamos numa situação em que o que é que se pode fazer muito não se pode ver aqui muito assim tu quase mais perto estás de um elemento que não há muito mais a fazer não é? sim aqui se eu vou fazer isto já não se vai fazer mais nada e já aqui já é difícil fazer alguma coisa mas isso também é muito bom sinal tipo o autor quer dizer que esta fotografia já foi muito cropada e nós ainda estamos aqui a cropar mais pois e depois também é interessante o facto também de estar a acontecer a emoção toda gosto também da situação que nós temos aqui sim das pessoas que estão ligeiramente desfocadas eu até diria que até acho que está numa situação interessante porque consegues perceber de alguma forma a expressão delas mas não as deves bem isso é excelente que é para nós nos mantermos concentrados no que é que está a acontecer no meio é uma foto super excelente porque também notas perfeitamente que eles estão muito emocionados até porque eles estão aqui assim em lágrimas e tudo provavelmente pagaram-lhes o casamento todo e então eles emocionaram-se estou a ver aqui o comentário do Bruno Garcer diz que sabe não haver ouvido a nossa opinião porque parece que a cabeça fica sempre enorme mas realmente eu não eu para este tipo de fotografia é uma 35 na minha opinião e a 35 acaba por nos dar uma leitura mais real daquilo que os nossos olhos estão a ver do real o facto de ter usado aqui uma grande agora acaba por tirarmos um pouco da realidade daquilo que realmente acontece e a 35 aqui teria tido teria sido uma vantagem ok vamos seguir mas é uma boa foto é um bom momento eu gosto deste escorrer da maquilhagem sim foi uma maquilhadora boa pode ter sido à noite isto não escapa nada ao Walter Meira estavas aí tão peladinho agora és tu lá é assim em termos de fotografia a fotografia está muito está muito engraçada na minha opinião não está lá está também nós estamos a fazer um exercício só de pura imaginação nós não sabemos o espaço o ideal era ter conseguido aquelas duas linhas os centrar assim no meio porque ali a bater na mão do noivo não está a proporção na maneira como está criada a fotografia mais fascinismo ainda era engraçado se eles viessem dos cantos está ligado diretamente a eles que era quase como linhas com motoras isso dá para fazer como uma grande anudar agora é assim isto é do jogo de sapato dá para perceber aqui perfeitamente do momento que dá eu não sei se aquilo não se um fotógrafo está lá atrás não sei se é propositado se não é propositado em termos de luz fez com luz ambiente agora se formos a falar daqueles pontinhos primos brancos que tem ali atrás não é branco são luzes que estão a projetar para eles praticamente os olhos os meus também batem lá naquelas dois pontinhos apagá-los é ir real portanto há certas coisas em certas fotografias que nós não conseguimos fazer mais portanto eu na minha opinião está uma boa fotografia para muito boa na minha opinião em termos de enquadramento corte seja o que for nós não fazemos fazer muito muito melhor teria que ser a futura fada de raiz do ângulo certo é o que eu acho posso falar enquadramento eu acho que poderia ser melhor eu analisando esta foto eu colocaria-me na situação imagina eu estou neste momento a fotografar os noivos e eu sinto que não estou no centro olha acho que não estou a enquadrar com o centro então eu tentaria ir um bocadinho mais para o lado que é para os sentarem com estas mesmas luzes amarelas depois ainda há outra situação que é vendo este levantamento por exemplo isto para mim está uma confusão visual eu constantemente tento isolar os noivos da confusão ou então tentar arranjar uma relação para os enquadrar com qualquer outro contexto pronto eu neste contexto não estou a ver mais nada se não só os noivos a levantar os tapatos creio que não há aqui sim mais nada que esteja a fazer ligação com eles então o que é que eu faria o que eu faria era baixaria eu baixar-me e assim apanhava mais o teto temos estas luzes amarelas e assim simplificava mais a leitura dava mais força e se calhar apanhava o enquadramento a partir do peito deles para cima pronto era uma das possibilidades que ajudava a que esta imagem tivesse muito mais impacto a nível pronto depois há outros há outros contextos que é nós quando estamos a fotografar este mesmo momento provavelmente nós não vamos tirar só fotos deste género de luz pronto este género de ambiente é super interessante e é super interessante nós documentarmos isto mas também nós nunca nos devemos esquecer quando nós estamos a entregar trabalho aos noivos também tem que haver estais fotos de segurança que mostram exatamente como as coisas são em outros contextos que se veja as pessoas mas esta foto é super excelente se fosse corrigida as situações que eu falei de resto acho que assim de repente não estou a ver mais nada eu aqui a fazer aqui um reajuste de forma que aqui o encontramento ficasse nas linhas da luz em cima de cima para baixo até onde vesse e se o autor teve algum tempo porque isto é um exercício quem faz pesamento sabe quando isto acontece acontece várias vezes o autor provavelmente acabou por ter aqui algum tempo para o fazer provavelmente tinha evitado aquele ou ia tentar uma sequência de fotografias com mais fotografias por segundo para que conseguisse evitar aquele braço a sair diretamente da cara da noiva pelo menos tentava uma vez como situação que o autor teve muito tempo isto são situações que demoram às vezes 20 minutos e mais portanto poderia tentar fazer apanhar uma foto que não se visse o braço a sair assim parece quase fatal estranho parece quase uma perna a sair ali da cabeça dela para melhorar mas está uma boa fotografia atenção eu também pensei nisso só que eu não disse porque não há forma de contornar isso porque os noivos não podem ficar connosco e ali volta atrás do enquadramento gosto mais de ver assim gosto mais de cálco gosto mais do original do original sim desculpa talvez para ver que é isso que devemos fazer sempre na prática não é fazer sempre o teste não é ok vamos lá então só falta acho que falta uma ou duas Walter essa é tua ou Ricardo para mim para eu avaliar isto é um exercício de criatividade que a pessoa tem e está a segurar e está a segurar estás a ver o anjo dele nas mãos a liberdade em forma masculina ou como é que é isso isto é a estátua da liberdade em forma masculina isto é preciso ver uma das coisas mais importantes de uma fotografia é a mensagem e mensagem é há muita mensagem vai pessoal vamos à última isto era era suposto era suposto ser a sério não denunciar muito mas isto denuncia muito e não dava eu disse que era que era que era que era que era mesmo o teu fui buscar lá a mesma compilação da outra eu posso já falar fala ou não então é assim estou a ver aqui sim um bocadinho mais no sentido dos noivos em que eles estão a andar nós reparamos que há aqui sim uma situação em que nós conseguimos ver melhor o chão porque não trazer ou esperar que os noivos passem por essa mesma zona onde não há tanta vegetação que é para tu conseguires ver melhor os pés para mim acho que é muito importante nós conseguimos ver todos esses pequenos pormenores e pronto claro que depois eu poderia fazer ou ao centro ou um enquadramento ao centro ou não mas isto é uma destes sugestões querem dizer mais alguma coisa enquanto eu estou a avaliar também já foi dito ali pelo pelo Alex Garcia portanto já não digo que era era colocar lá nos textos é a única forma é a única coisa que se pode fazer para melhorar na minha opinião esta foto é aquela coisa quanto mais simples é as silhuetas é sempre muito perigoso as silhuetas porque é uma fotografia muito vista e para fazer uma silhueta tem que ser algo realmente diferente claro que para os noivos vai ser sempre uma foto uma boa fotografia atenção independentemente até do enquadramento vai ser uma boa fotografia mas para para um concurso por exemplo é sempre arriscado uma fotografia da silhueta é sempre arriscada tem que ser algo muito muito diferente muito diferente sim eu aqui a Diana a Diana a Diana a Diana estava a dizer que como a Silhueta assumia o perfil dos dois e não só da noiva e realmente ela tem ela tem razão porque eu não sei se o noivo está a olhar para cá para ela ou se está a olhar para lá exatamente está-te a ver eu não faço ideia não sei se ele está a olhar para a noiva para aqui ou se está a olhar para lá para fundo eu assumo que ele está a olhar para este lado e está a olhar tipo mais de canto para a noiva por causa da posição da perna e do corpo que não está para a frente olhar para lá é esquisito a questão aqui que acontece é que ele ia ficar com a posição no pescoço quase contorsica mas o ideal era que ele olhasse mais um bocadinho para se ver o perfil do nariz da boca e fazer uma silhueta e movimento das duas ou ele vai olhar em frente como ela e não fica uma posse estranha nesta posse que não está com o corpo está bonito a posse das mãos está bonita a cabeça não ter definição na silhueta atenção que eu no passado também para mim uma silhueta é uma silhueta hoje em dia portanto nós vejamos as facções da noiva a posição da noiva na minha perspectiva está bonita se eles estivessem mais à frente tem aqui no canto esquerdo quase encostado ao fundo da foto se eles estivessem ali era mais fácil a leitura porque esta quantidade de folhas entre eles prejudica um pedaço e claro que a foto tinha que ser feita mais encordada e eu punha ele e era em frente para mim acho que é o que melhoria muito a fotografia a posse não está nada má mas é como o José gostava de dizer isto em termos de silhueta parece algo muito extraordinário hoje em dia então é tudo sim já é muito difícil uma silhueta surpreender porque tanta coisa já foi feita que é é difícil mas às vezes é possível nós tivemos um exemplo ainda hoje a fotografia do beijo na testa é um clássico que acaba por ser difícil de surpreender aquela pose e hoje fomos surpreendidos por isso temos que ter uma fotografia do beijo na testa que realmente nos chega no levantado da cadeira ou no levantado do cadeirão é possível conhecer quando estamos uma coisa é ver a imagem no facebook normalmente não perco muito tempo a ver essa imagem mas hoje que estamos a analisar a fotografia eu ainda gostei mais o impacto que ela me criou ainda foi maior do que portanto às vezes é possível às vezes é possível com clássicos fazer criar criar impacto resumidamente isto é uma foto que tem impacto mas depois barra nesses problemas todos técnicos sim eu gosto eu gosto da foto eu gosto eu gosto de ficar a brotá-la a brincadeira eu não é para não ter sido adoro sim eu gosto da foto eu gosto desta nota-se como é que está o dia nota-se que está vendo pela incuminação da vegetação gosto desse movimento não é só os noivos que estão a dar movimento à foto mas também a vegetação está a dar esse movimento mas sim o que mais me incomoda e que é o fator primário para ser uma foto que fica de alguma forma prejudicada é mesmo a leitura dos pés pronto falta ver mais lá ao fundo e aquela coisa que eu digo que é tentem esperar que eles passem em zonas dos quais tu consegues ver melhor os pés pronto quando não depois estás a cortar e não fica fixe é isso ok então agora chegou aquela altura chegou aquela altura em que eu vou pôr isto aqui do início e vou rodar muito rapidamente as fotos todas e vocês vão escolher a vossa favorita é uma uma favorita sim vais ter a tua favorita ainda antes naquela mesma foto porque é que é importante nós vermos os pés quando há movimento por exemplo está a acontecer uma determinada coisa então tu tens que fazer uso de tudo que possa confirmar aquilo que está a acontecer não sei se me estou a fazer entender eu não sou muito bom para explicar as coisas imagina se estamos a caminhar acho que de alguma forma é importante ver todos os elementos que nos deem entender que existe um caminhar imagina se os noivos por exemplo estivessem parados olhar imagina tipo de frente e se calhar um olhar para um lado e outro para o outro que também é uma foto que toda a gente faz se calhar aí já não será tão importante nós vermos os pés percebes com estes pequenos promenores todos que nós temos que ver e pondrá neles sim meus amigos então agora vocês vão ter a responsabilidade de quase atribuir 100 euros a um destes fotógrafos 100 euros para gastar na Dream Book a fotografia sim então eu vou passar as fotos muito rapidamente vocês vão dar os vossos 100 pontos cada um de vocês vai dar 100 pontos a uma foto esses pontos depois são convertidos em em likes no Facebook deixa-me só publicar aqui já estou publicado no Facebook ou seja as fotografias vão estar disponíveis aqui espera aí não é aqui espera não é nem do coiso as fotografias estão disponíveis aqui na galeria da sessão de hoje facebook.com barra weddingphotocritic e no final até a próxima live no final desta semana quem tiver mais likes na foto ganha os 100 euros da Dream Books esses likes que lá estão atenção vão ser adicionados 100 likes vamos dar agora de cada fotógrafo ok acho que a gente não percebeu o pessoal também está aqui costuma ver já sabe como é que funciona então vou pôr isto do início e vou passar as fotos muito rapidamente só para vos relembrar das fotos e vocês no fim dizem qual é a vossa favorita ora então vamos lá um dois três já estava aqui com o próprio quatro cinco seis sete oito nove dez dez doze doze treze quatorze quinze dezesseis dezessete sete oito oito nove vinte 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 e um vinte e dois vinte e três eu votava na vinte e quatro é a tua vinte e cinco não vinte e quatro não pode dar um execo valta vocês agora pá isto é história vocês eu para ser justo comigo próprio teria que dar um execo duas para ser justo comigo próprio, tinha que dar, se dou 100, seria 50 a cada um, se as regras disseram que é mesmo 100, pronto, vou ter que dou, obviamente as regras são o que as faço é, isso é, então fazemos assim se tu quiseres, então podemos dividir isto, podemos dar 50 likes uma, 50 likes a outra, mas vamos dar essa oportunidade também aos outros de fazerem isso, ou então pode dar os 100 só a uma não, acho que não pá, vamos o que acham? o que acham vocês, Ricardo e Miguel o que acham? o que acham que é justo? eu não sei como é que têm feito anteriormente anterior tem sido só os terem uma foto favorita é? pronto, sim o que faltar é contigo, é o que tu vires não, vamos escolher uma foto vamos manter tudo como temos feito até agora vamos manter uma favorita vou começar com o Ricardo deixa-me só abrir aqui o que está para para escrever agora vou escolher aonde vou escolher a número 15 ok, deixa-me só abrir deixa-me só abrir para obrigado Bruna exatamente, ok é a do Bruno, ok então primeira foi para a 15 vamos ao Rui 15, obviamente também é 15 exatamente mas tem que dizer qual era a outra tem que dizer posso dizer, não? podes dizer era a número 3 é uma foto que conheceu conheceu comigo também número 3 é a número 3 para mim deixa-me só ver qual é que é a número 3 vai separada a esta ah, ok vai separada a esta esta aqui, não é? sim com o viajo de ciclo dramático que foi dado não estamos mas a número 15 realmente tem acaba por ganhar se calhar está a ciclo da 1,49 na minha opinião não, mas olha vamos manter vamos manter a regra como tem sido e só escolher só a favorita uma menção de honra uma menção honrosa para a minha parte exato 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 também é bom para o autor desta foto Miguel saltas tu oh Walter escolho tu depois eu é que faço o desempat vai, não custa-me nada é? então pronto olha está em 600 plays entre nenhuma é mesmo o 15 é o 15 pá, eu adoro essa foto é 15? bem então temos a 15 deixa-me pôr aqui foram todos foram todos para a 15 já viste isso é impressionante foram todos para a 15 portanto esta fotografia o Bruno está dizer que faltou passar uma foto faltou passar uma foto? oh é? acho que não ou passaste todas para ver então se calhar não, não deixa-me só verificar mas acho que mas como é que sabes Bruno? faltou passar uma foto para este caso não 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 mas aqui tá é que se for esta é o Tiago é do Tiago Pedro não sei qual do Tiago Pedro do Tiago não do Tiago passou do Tiago está aqui essa foto também é do Caraças há uma outra boa foto que é aquela do do túnel eram as três minhas favoritas sim tipo se não se não houvesse a do Tiago Pedro está aqui a do túnel ganhava para mim e a do túnel também eu também a passei que é eu vi que é esta a do túnel deu sim sim pronto então ficamos todos com a foto 15 que é a foto do Bruno certo? yep pronto deixa-me abrir aqui o Bruno o Bruno está aqui o Porto já vai em primeiro já ganhei o dia já ganhei o Porto ganha o Gais ganha pronto atenção esta fotografia agora tem 300 likes automaticamente e 300 likes no Facebook as fotografias vão estar lá no Facebook naquele naquele link que já dei há bocado se houver por aí algum algum corajoso que queira bater estes 300 likes automáticos estão à vontade se tiverem muitos amigos e pronto meus amigos mais uma vez obrigado foi um prazer estar aqui com vocês já estou com saudade estou com saudade estar com o pessoal presencialmente e isto quando isto passar tudo vamos vingar e beber uns copos para vingar aqui do Covid aí em casa mais uma vez obrigado e obrigado por enviarem as vossas fotos obrigado por estarem aqui até agora já vamos já vamos com duas horas e vinte e cinco listas acho que não o primeiro o primeiro live de todos foi foi o exagero que foram três horas aí depois conseguimos fazer alguns com uma hora e meia principalmente os autógrafos internacionais eles são mais rápidos nós estamos mais tranquilos não é? estamos mais tranquilos ela que tem grandes teorias pá o Miguel como é que faria a foto e outras ideias para fazer a foto eu acho que é para isso mesmo que as pessoas estão não é exato 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 mas atenção se tiverem queixas do tempo que isto demorou foi o Miguel ok? culpado foi o Miguel pronto pessoal aí em casa essas fotos aí do Caraças que uma pessoa tinha que analisar de forma complicada já pronto para a semana a mais eu não sei eu não tenho a certeza ainda se para a semana vai ser crítica de fotos ou se vai ser alguns fotógrafos convidados para vocês fazerem perguntas perguntas e respostas como fizemos aqui há um tempo com o Ferro Ariste e já não me lembro bem de quem ainda vou decidir amanhã se vai ser neste molde ou se vai ser perguntas e respostas para a próxima semana quarta-feira às nove cá estaríamos outra vez obrigado Ricardo Meira obrigado Miguel Matos Rui Teixeira e pessoal vemos em breve e obrigado tchau 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 Obrigado.